Bi e região, comercial araguaia do amigo Hugo Costa, distribuidora de ferros Gerdau e do Cimentos Montes Claros, vereador doutor Diego Pi, deputado federal Charles Fernandes, deputado estadual Felipe Duarte e prefeito Arnaldo Azevedo, Nau! Copa Verão 2024, ao vivo na Guarnete TV, na Ração Chitão da Bahia! A hora é a hora de gritar gol, prepare o coração, o cara chegou, Chitão da Bahia! O cara chegou! A emoção, a alegria vai contagiar, bola na rede é gol, o show vai começar, Chitão da Bahia! O cara chegou! Valeu, cara! A emoção, o cara chegou, Chitão da Bahia! Chitão da Bahia! Valeu, cara! Chitão da Bahia! Valeu, cara! E como valeu a galera que se liga no esporte, alô você, muito boa noite, hoje terça-feira, dia 16 de abril de 2024, ao vivo mais uma vez aqui no Clube de Campo Guanambi, é as emoções da Copa Verão edição 2024, Muitas novidades nessa semana aqui do nosso futebol, recebendo hoje, nessa terça-feira, duas grandes equipes, de um lado a Tilha Perfumaria, do outro lado Viana Frios, e a galera vai acompanhar esse jogão já ao vivo, aqui na Guarnete TV, o canal mais bombado e acessado aqui do sudoeste da Bahia, transmissão esportiva com a Guarnete TV. Ao meu lado aqui o nosso comentarista, alô Beto! Boa noite, cara! Boa noite, Chitão! Boa noite, Riva! Boa noite, Igor! Sebastião! Jogão aí valendo a liderança, né Chitão? Isso! A gente espera um excelente jogo aí, de um lado o craque Saulo, do outro, o outro o craque Denis, então, isso vai fazer com que tenhamos um excelente jogo aqui no Clube de Campo, e as pessoas que estão nos assistindo pela Guarnete TV, aí vale a liderança, né Chitão? Beto, falar a verdade, talvez aqui a gente vê, eu até pensei que nessa terça-feira hoje, as equipes poderiam vir de solcada, mas a gente tá vendo aqui, as duas equipes completinhas, isso é muito gostoso pra gente transmitir, e a galera também, os internautas, acompanhar as duas equipes muito fortes, com seus principais nomes, né cara? Denis, de um lado, Thiago, do outro lado, Saulo Teles, então a barca hoje é pesada, né cara? É, exatamente Chitão, o que a gente espera aqui, os jogadores vêm Chitão, porque a qualidade do campeonato do Clube de Campo aqui, a Copa Verão, é um campeonato aí a nível de campeonato guandambiense, os melhores jogadores de guandambi estão aqui no campo aqui do Clube de Campo, isso só faz enaltecer a gente aqui, isso é bom demais, porque vários craques desfilhando nesse campeonato aí, hoje aqui uma partida sensacional, com vários jogadores de nomes aí, é o que a gente espera, é um excelente jogo. Chitão, em primeiro lugar eu queria agradecer você por ontem, por estar lá com a gente, lá no Futsal das Estrelas, no aniversário do nosso querido Alinhomar Vieira dos Santos, né, que é hoje, parabenizá-lo, essa pessoa maravilhosa, um dos melhores jogadores de todos os tempos de guandambi, agradecer você pela excelente divulgação, chegou em vários lugares, muitas pessoas até de estados fora, conversando com a gente, e enaltecendo a divulgação sua, e o nosso baba também, que está sendo bem divulgado através de você, porque se não fosse por você, não estaria tão divulgado assim, e abrilhantou bastante ontem lá na Praça Mano Novaes, bastante gente, bastante jogadores das antigas, e novos também, né, Chitão? Muita gente, muitos amigos, isso é o esporte, né, amizade, reunir as pessoas com amizade, com aquele calor humano, né, isso só deixa a gente gratificante em poder participar desse baba tão tradicional, que é todas as segundas-feiras. É, sem falar aí que ontem realmente foi um show de bola na quadra também, mais uma vez aí, mais uma vez aí, lembrando que os grandes nomes que nós temos aí do nosso futebol, vocês que foram realmente marcante aí na década de 80, 90, então toda segunda-feira esse baba é muito especial aí na Praça Mano Novaes, então, sem dúvida nenhuma, tivemos ontem vários jogadores se apresentando ali, uns voltando, outros voltando ainda devido à lesão, mas o mais importante é que vocês também foram, no sábado, representar Guanambi lá na cidade de Caculé, onde os grandes jogadores ali do passado, o Zau, o Atanásio, né, marcaram história também aqui, pessoal de Licin de Almeida, Jacaraci, Caculé, então, assim, vocês estão sempre fazendo essa integração com as cidades que aqui naqueles anos de 90 e 80, marcaram aí na quadra principal aqui, a Praça Mano Novaes, os grandes duelos contra Guanambi, né, Beto? É, exatamente, então, agradecer os amigos, né, Atanásio, Zau, que fez o convite para a gente jogar em Caculé, né, pelo combinado de Guanambi, né, o Master, a gente foi bem recebido por eles lá, foi uma partida maravilhosa, e a gente só tem a agradecer a galera que faz esses convites para a gente, embora essa divulgação chegue em outras cidades, porque você tem uma audiência tremenda com a Guanete TV, no seu Instagram, com o Balanço Esportivo, isso facilita bastante as cidades fazerem convites para a gente, e só faz engrandecer a gente aqui do futebol Guanambi. E outra coisa que a gente tem que ressaltar também, Chitão, não só são os craques do passado, não, tem outros meninos novos aí, que estão chegando aí, que estão de portas abertas aí para todos irem lá na quadra segunda-feira, baterem o baba, que serão bem recebidos como todos. A gente não dá... Não só prioriza aquele do passado, não. Não prioriza só um, não, a gente, todo mundo é igual, a gente quer fazer com que o futebol guanambiense seja sempre lembrado na quadra, no campo, em todos os lugares que tenha, com os jogadores de qualidade que Guanambi tem. Valeu! Tudo pronto aí, deixa eu ver o nosso repórter, Igor, se já está posto ali para trazer as novidades desse jogão de bola. De um lado, a equipe da Viana Frio jogando com seu tradicional uniforme, nas cores azul, short brancos e meões azul. Já a equipe da Tília Perfumaria, uniforme lindo também aí, nas cores ali, violeta, com listras ali, rosa, meões preto, duas grandes equipes hoje nesse duelo de gigante. Alô você, mais uma vez, obrigado acompanhando o jogão aqui ao vivo pela Guanete TV. Alô, Igor, boa noite, cara. Boa noite, Chitão, boa noite a todos que estão ligados aqui na Guanete TV. Só pegando aqui os últimos detalhes aqui, para logo mais teremos bola rolando entre Viana Frio e Tília Perfumaria, jogo válido pela Copa Verão 2024 e você fica ligado aqui conosco. E logo mais tem Biguinho Sensação chegando, viu? Alô, Clóvis Júnior. Cadê ele aí? Cadê ele? Cadê ele, Clóvis Júnior aí, Biguinho Sensação, lá no Aras de Lucas. Estaremos lá também, já adquirimos o nosso camarote. A equipe da Guanete TV estará lá, viu, Clóvis? Ah, eu pensei que Igor estava com ele. Chamou e não está com ele aí, aí. Beleza. Oh, beleza. Boa noite, galera. Guanete TV, boa noite, Itão, boa noite, Igor, boa noite você, telespectador, que não perde uma partida desse campeonato envolvente, empolgante aqui do Clube Campo. Olha, sábado agora, tem Biguinho Sensação, o fenômeno do Brasil. O cara está fazendo três shows por noite, pode acreditar. Ele vai tocar aqui às 23h, sai daqui uma da manhã, vai tocar em Tanque Novo, desce para a Conquista, pega um voo para Belém do Pará, para fazer um show lá. Para você ter uma ideia, o cara tocou, inclusive, na festa de aniversário de um dos integrantes da dupla Henrique e Juliano. O cara é fera. É o Chuta, que é amigo de Chitãozinho, já reservou a mesa para os dois. Isso. E o Chitãozinho não for, ele vai arrumar outra pessoa, não tem problema, e o Chitãozinho se vira e compra dele. Obrigado, gente. Valeu, Clóvis. Nós com certeza estaremos lá aí, nesse show, grande show aí, Biguinho Sensação. Você vai, Igor? Eu vou, Chitão. Se a mulher dormir antes, eu vou. Mulher dormir antes ou a mulher ir junto? Não, se a mulher dormir antes. Tá bom, é, vou dizer. Não é mole não, hein? É a galera mais uma vez ao vivo aqui no Clube de Campo Guanabir. Hoje é jogão sensacional. Mandar um grande abraço aí ao nosso amigo Neto Maravilha. Valeu, Netão. Mais uma vez, obrigado aí. É a galera sempre prestigiando o nosso futebol aqui no Clube de Campo Guanabir. Valeu, Netão Zezinho Nobre aí. Abraça Gilbalo e Felipe Lobo. É os homens que organizam aí a Copa Verão, o campeonato aqui. Mais charmoso e tradicional de Guanabir. Alô, você. Oi, Igor. Alguma informação? Jogão de bola? A galera promete. Ex-presidente do Flamengo de Guanabir, o nosso Lucas. Está ligado com a gente lá na sua TVzona. E antenou também do Daytona, a galera, lá no trailer do Feijão ligado com a gente. Jogão, hein, cara? Jogão, Chitão. Só pegando aqui os últimos detalhes aqui, os últimos numerações, para logo mais já passar todas as informações para vocês. Beleza no clima. A galera sempre ligada com a gente. É jogão de bola, é clima gostoso. É tudo pronto. A galera vai conferir tudo ao vivo aqui na Guanete TV. E as emoções do nosso futebol aqui no Clube de Campo Guanabir. A galera já sintonizada. Valeu, meu amigo Armando Filho, também já está ligado com a gente. Tire a perfumaria. Ô, Beto, o que a galera, os internautas poderão esperar desse jogo, Beto? O West, então, esperar aí a liderança de um dos dois aí, né? Porque vai ser um jogo das equipes que estão bem no campeonato, né? E aí é luta por liderança. E jogadores aí que têm qualidade técnica muito boa. A gente espera um excelente jogo ali, sob o comando ali do nosso amigo Bodão ali na arbitragem. Esperamos que ele faça uma excelente arbitragem, está fazendo direto. E que não apareça para o jogo, que apareçam só os jogadores. E o que a gente espera é um excelente jogo ali de o Demar já está ali, Chitão. Outro cracass de bola. Então, o que a gente vê aí é que vai ser um jogo bastante disputado. E a galera da Guanete TV vai assistir um belíssimo jogo. É, lembrando a galera aí que o jogo é bom aí. A gente vai tentar dar uma faturadinha e trazer os últimos detalhes. E dá tempo a gente dar uma faturada, diretor, para a gente ajeitar tudo aqui. A gente chama os melhores anunciantes e voltamos já já. Ao vivo aqui do Clube de Campo Guanambi. Eu faturo e volto já já. Vai lá, diretor. Opa, verão! Do Clube de Campo de Guanambi 2024. Apoio. Ari Multimarcas. Central Gesso. Verdete Esportes. Agropec Tratores. Restaurante e Churrascaria Vale do Sol. George Contabilidade. Clínica Sorrisos Life. G20 Fibra Óptica. M Esportes. Do Amigo Freire. Pousada Aurora. Hortifruti Caires. Supri Bahia. Vitória Eletro. Zebrão Loterias. DD Suplementos. Lilas Papelaria. Central Motos. Tília Perfumaria. Restaurante Sabor da Terra. Viana Frios. Distribuidor de frios e produtos alimentícios em geral. M5 Nelore. Óticas Carol. Mercearia Santos e Reis. Vip Flex Seguradora. Linguiça G-Chefe. Buggy. Bancas Unidas de Guanambi. Farmácia Martins. Carlo Jackson. Loló. Salão Job Neves. E Beto Duarte. Patrocinadores. Madeireira Brasil. Vendas de madeiras, portas e MDF em geral. Guanambi e Caetité. Do Amigo Valbens Costa. Sítio Luna. Do Amigo Doutor Paulo Renato. Microchip Energia Solar. A solução em economizar sua conta. Microchip Energia Solar. Atende Guanambi e região. Comercial Araguaia. Do Amigo Hugo Costa. Distribuidora de ferros Gerdau e dos cimentos Montes Claros. Vereador Doutor Diego Pi. Deputado Federal. Charles Fernandes. Deputado Estadual. Felipe Duarte. E Prefeito Arnaldo Azevedo. Now. Copa Verão 2024. Ao vivo. Na Guarnete TV. Narração. Chitão da Bahia. Chitão da Bahia. Valeu, cara. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera sempre sintonizada com a gente. Alô, você mais uma vez. Obrigado pelo carinho aí. Hoje é jogão de bola. Alô, Pedrão. Aquele abraço. Alô, o goleirão Thiago também ali. Eu, Fernando. Todo mundo aí. Se preparando o clima. É jogão de bola. E a galera vai acompanhar ao vivo na Guarnete TV. Vem comigo, galera. De um lado, o Tília Perfumaria. Do outro lado, a forte equipe também do Viana Frios. E a gente sempre ligado aqui. Jogão de bola, galera. Vai conferir tudo ao vivo. Vem comigo, hein, galera. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Lembrando que a rodada volta na noite de quinta e também de sexta-feira. E o clima é gostoso. Lembrando que sabadão estaremos lá no bairro Lagoinha transmitindo aí a abertura. E o fechamento do futebol feminino. Equipes do Norte de Minas. Equipe de Bom Jesus da Lapa. Também teremos aí forte equipe de Palmas de Monte Alto. Também aí vai pintar em Guanabir. Seleção feminina aí de Lagoa Real. É a galera no clima. Matilma também estará sabadão aqui. É as meninas, é as mulheres dando show lá no campo do Lagoinha. Sabadão às 16 horas. E domingo o dia todo, hein. Vamos lá prestigiar o futebol feminino. O bairro Lagoinhas aqui em Guanabir. Sabadão às 4 da tarde. Domingão o dia todo. E estaremos lá levando as emoções do futebol feminino. A galera sempre sintonizada com a gente. Duas grandes equipes. Iniciando essa noite, essa jornada esportiva aí. No clima. A galera sabe da importância desse jogo. É um jogo gostoso. É um jogo charmoso. É um jogo espetacular para iniciar a semana. Ali nós temos grandes jogadores ali. É o Gil de Mar no ataque. Ali tem também o Emerson. O jogador Denis do outro lado. O jogador Arthur também ali. O Lúcio Paredão ali. O goleirão é Thiago. Aqui na esquerda o jogador Renan. Também teremos ali a forte equipe aí. E o zagueirão Lúcio. Vem comigo. A outra equipe ali se preparando ali. Que confronto. Que jogão de bola. A galera vai acompanhar sempre. Parabéns o nosso Alio Mavieira. Ali ontem lá na praça. Manuel Novaes. Um grande show aí. De jogo. E também, claro, aquela festa. Aquela confraternização de uma grande pessoa aqui do nosso futebol. Um dos craques do passado. Valeu, Lio. Parabéns mais uma vez aí o nosso Alio Mavieira. O tradicional popular. O Lio. É agora, galera. Vem comigo. Lembrando a vocês mais uma vez. Que tudo é ao vivo aqui na Guanete TV. Acompanhe também pelo aplicativo. iFoot no oferecimento aí. Supre Bahia e Vitória Eletro. Duas lojas no coração de Guanambi. Alô, você. Mandar um grande abraço também aí. A galera da Comercial Araguaia. Distribuidor de ferro da marca Gerdau e Cimento Montes Claro. É a galera sempre antenada com a gente. G20 Fibra Óptica. Também com a gente aí. Supre Bahia. Valeu. A galera da M Esporte. Do amigo Freire. Restaurante Juascaria. Vale do Sol com a gente. Valeu, Mário. Aquele abraço também. A mercearia Santos e Reis. Central Gesso. Do amigo Rafael. VIP Flex seguradora do amigo Bai. Valeu, Bai. Obrigado mais uma vez aí. E a galera do Zebrão Loteria. Lilas Papelarias. E a galera da Bug. Bancas Unidas de Guanambia. Sítio Luna. Do amigo Doutor Paulo Renato. Vem comigo. Salão Jobneves. Avenida Tiradente. Manicure. Pedicure. Eu disse. Salão Jobneve. Núcleo de formação de bombeiro civil. Através dela. Luciana Angélica. Viana Frios. Tília Perfumaria. DD Suplemento. Restaurante Sabor da Terra. Geo de Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Agropec. Tratores dos amigos. Dos irmãos. Fabrício e Flávio. Vendete Esporte. Microchip. Maestrio. Sorrisos Life. Felipe Duarte. Prefeito Nau. Deputado Federal. Charles Fernandes. Doutor Diego Pia. Vereador. E a galera sempre sintonizada com a gente no Clima Jogão de Bola. Hoje. Terça-feira. Dia 16 de abril de 2024. Agora vai começar. Do lado esquerdo aqui da nossa cabine. A equipe da Tília. Jogando aí nas cores. Violeta. E também meiões pretos. Já do outro lado. É a equipe da Viana Frios. Com seu tradicional uniforme. A direita da cabine de transmissão. Nas cores. Azul. Com listra branca short. Brancos. E meiões azul claro. E o Clima. Jogão e gol. Jogão de bola. Chitão. As duas equipes ali já escaladas. A equipe da Viana Frios vem com a seguinte formação. Jean no gol. O zagueirão vai ser o Adson. Camisa 16. Lateral direito ali para o Vitinho 11. Na lateral esquerda vem o 10 com a 18. Cabeça de área vai ser ali com o camisa 20. O jogador Samuel. Meio de campo formado pelo camisa 5. Tiago Preto. E pelo 17. Marcelo Gago. Fechando a equipe com o Saulo Ateli. Camisa 10. Na frente. Valeu. Timasso. Timasso aí. Vai outra equipe. Igor. Como é que vem? Atilha Perfumaria e cara. Vem com o Tiago no gol. Na lateral direito. Camisa 7. Arthur. O zagueirão fica com o 6. Lúcio. Lateral esquerda com o 9. Ramon. O meio de campo é formado pelo cabeça de área 4. Tiago. E no meio. 11. Emerson 10. Dênis. Fechando a equipe 18. Gil Demar. Valeu. Galera. Sempre sintonizado com a gente em Guanabia. 8 horas e 25. Horário oficial de Brasília. No clima é jogo. Ao vivo aqui pela Guanete TV. O canal mais acessável. Do Sudoeste. Nem futebol. Vem comigo. Olha aí. A bola é trabalhada. Agora vai dominando ali na canhote. O jogador Gil Demar. É bom de bola. Ele falou. Telegrafou. Procurou aqui mais uma vez. Jogador Arthur. Ele bate bem de canhote. Mandou. Vai entrando. Ge. Ge. Geanzinho. Subiu. Manda para escanteio. Que linda defesa. Goleira um. Goleira. Se escanteio. Igor. Escanteio. Chitão já operando ali o primeiro milagre. O Gean muito bem na bola. Acaba mandando ela ali para escanteio. E vem pressão da Tília Perfumaria. Informou o restaurante Hoscaria Vale do Sol. Valeu. Vem bola agora na grande área. Quem sabe aí poderá ser o primeiro. Vai caprichar o jogador Arthur. Mandou. Vai entrando agora. Chegou Gil Demar. Ge. Saiu. Segurou. E não deu rebote. O jogo é gostoso. É jogo de gente grande. É gol de... É jogo de craques. Aqui no Clube de Campo Guanambi. Copa Verão. Edição 2024. Vem comigo galera. A bola é trabalhada. Com o jogador Saulo Teles. Bate. Rebate ali. A bola vai sair. De lateral. Mais uma vez ali. Vai pertencer. Não. O Ramon ali. Trás pra nós. Ramon. Ramon. Camisa 9. É o Ramon que está lá na esquerda. Na canhotinha. É o jogador Ramon. Força jogada ali. O Jean tentou mais uma vez. Em cima do lance. A bola vai sair no Beto. É Chitão. Por enquanto. Tem duas finalizações aí já. Pra Atilha. Pra Fumaria. Que está impondo o seu jogo rápido e veloz. Vai lá. Olha aí. Vai fazer agora o primeiro. Tentou ali. Vai entrando. Ge. 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 O perigo é dobrado. Ô Igor. O Jean já apareceu em duas oportunidades. Hein cara. Mais uma vez. Mais um outro. Milagre operado. Chitão. O Jean recuando ali. Muito bem. Segue ataque. Valeu. Que jogão. Que jogão aqui no clube de campo Guanabê. É o goleirão. Geanzinho vai defendendo. Vai segurando. E no clima. O jogo é gostoso. Ao vivo aqui no clube de campo Guanabê. Os melhores jogadores da atualidade aqui hoje. Hoje tem Saulo Otelli. Tem Geanzinho ali. Tem os grandes jogadores. Tem Gil Demar por enquanto 0x0. Vai trabalhando ali. Com o jogador Zagueirão Luâncio. De um lado ele trabalha aqui. Vai chegando. Olha o contra-ataque agora com o jogador Emerson. Vai chegando ali. Bola pro Mato. É jogo de campeonato. Beto Cascão. Que jogaça aqui no clube de campo Guanabê. Hein cara. Em ponto só velocidade. Equipe da Tília Perfumaria. Em ponto dos jogadores velozes aí. Emerson. Arthur aqui jogando aqui na ala direita. Balastrão. Olha aí. Vai mandando. Tentou. Olha o Denis. A bola é trabalhada com o jogador Ramon. Bom de bola o Garodinho. Vai procurando. A bola chegou. O zagueirão ali. O Adzon tirou. Denis retornando mais ou menos ali. Vai fazendo a proteção com o jogador Thiago. Deu com classe e categoria. O jogador Gago. Vai disputando. E é falta. Parou. 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 Em cima ali do lance. Chitão. Árbitro de Champions. Hoje é noite de Champions League. Aqui dentro do clube de campo Guanabê. A Copa Verão. Quem comanda? É o Homem de Amarelo. É o Bodão. Chitão. E ele acabou assinalando a bola que vai pertencendo ali. A equipe da Tília Perfumaria. Chitão. Vale ressaltar que a equipe da Tília. Não perdeu nenhuma partida ainda no campeonato. Continua ali invicto. Vai chegando ao seu quarto jogo. Com esse empate. Chegando a 10 pontos. E ficando assim na liderança. Informou o M Esportes. M Esportes do amigo Freire. Alô Freire. Um aquele abraço. Obrigado mais uma vez aí. É a galera sempre sintonizada com a gente. Girando o cascão. Mandei pra você. Você não mandou pra galera. Olha aí. É o lance perigoso. Vai trabalhando agora com o jogador Arthur. É bom de bola o garotinho. Tem então a bola explodindo. Vai sobrando ali. Para o jogador Lúcio. Ele já rebote ali. Vai procurando o jogador Ramon. Bom de bola o garotinho. Vai procurando lá na canhotinha com o jogador Gil Demar. De canhoto pra canhoto. Olha a bola. Vai ser ciscada na grande área. Ele olha. Tem gente na cola. Trabalhou com o Denis. É bom de bola o garotinho. Vai tirar. Bonito. Chamou pra dançar. Trabalhou. É agora. Arthur. Vem comigo. Leva pela direita. Já tem gente na cola. Jogão. Jogão de bola. Levou bonito. Agora passou do décio. Vem comigo. É agora. É bom. Vai fazer o primeiro. Mandou. Olha de gol. Olha de gol. Olha de gol. Olha de gol. A hora é agora de gritar gol. Gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Ti. Tiago. Uma bela jogada. Costurou todo mundo. A bola sobrou pro Denis. O Barginho limpou. Trabalhou na direita com o jogador Arthur. Levou um. Trabalhou. Tiago. Completou estufando o barbante do goleirão Geozinho. Tiago é maldoso. Tiago é cruel. Camiseta. Quatro. Fazendo. Se ele a pé fumaria. Tem um. Tiago. Quatro. Viana Frios. Zero. Chidão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu. Olha os cinco minutos da etapa inicial. Tiago. Camiseta. Quatro. É o pai da criança. Balançou o véu do goleirão ali. Sempre ele. O Geozinho. Tiago e gol. Um a zero, cara. Um a zero. Chidão. Uma bola muito bem trabalhada aqui pelo lado direito. Vindo ali com o jogador Arthur. Ele que passando ali da marcação. Preferiu fazer o passe para o Tiago. E ele converteu em gol. Olha aí. É o tênis. É bom de bola. Vai mandar ali. Vai entrar. Explode na trave. O que jogo sensacional. A bola foi bonita. Explodiu na trave do goleirão Geozinho. O jogo é lá e cá. O jogo não para. É jogo de gente grande. É duelo. Olha o Gágua. Tentou. A bola explodiu no braço. É falta aí. Ali em cima do lance. Chidão o árbitro já havia ali sinalizado. É bola que vai pertencendo à equipe da Viana Frios. Deu ali o contato onde vindo em escanteio. Valeu. A bola batida vai entrando ali. Tentou. A bola veio forte. O Saul Hotelli não acreditou. É a galera sempre sintonizada com a gente. No clima. Aqui no clube de Campo Guanambi. A casa do esporte. 1x0. 1x0. Vai dando na equipe da Tília. Perfumaria. Gol dele. Camiseta 4. O jogador Tiago. Tiagão subiu dentro. Olha o jogador Ramon. É bom de bola. O garotinho. Ele olha. Investe aí. Dá caiota para a direita. Agora domina o jogador Arthur. Camiseta número 7. Ele trabalha. Deixa ali com o zagueirão. Um zagueiraço. Joga do Lúcio. Ele vai levantando ali para o jogador Emerson. Trabalhou. É agora na direita. Vem comigo aqui. Saiu primeiro. Vai dominando agora. Forçou a jogada. Chegou ali vacilando ali. Tentou. Tiago Preto. Que jogo. 1 a 0. 1 a 0, cara. 1 a 0. Chutão. Vai dando aí o resultado que vai favorecendo a equipe da Tília Perfumaria. Que agora vai ficando na liderança do campeonato. Mas tranquilo. São 4 jogos e vitória em todos os 4 jogos. Mas não pode achar que já está ganho. A equipe da Viana Frios também é muito forte. Valeu. Olha aí. Mais um lançamento. Agora vai chegando contra o mundo. O Gil de Matento. Não alcançou. E a galera sempre sintonizada no clima. É jogão de bola aqui no Clube de Campo Guanabia. Deixa eu aproveitar. Mandar um abraço aí para o nosso Edson Guru. Sempre ligado com a gente. Alô, Edson Guru. É um pé de geladeia aqui no Clube de Campo Guanabia. Trabalha o jogador Denis. Ele recebe aqui. Vai deixando aí mais uma vez aí. Sempre na direita o jogador Arthur. Tentou o melhor para o jogador Sambuca. 1 a 0. Vai dando o Tília. Perfumaria. Qual é, qual é, Igor? Então, por enquanto, esse resultado aí vai sendo ótimo para a equipe da Tília. Chegando aí agora. Olha, é a galera sempre sintonizada com a gente. É no clima. Em cima vai trabalhando agora a força jogada. O jogador Thiago é na direita. Vai vencendo por 1 a 0. Lembrando, no oferecimento, restaurante e churrascaria. Olha aí, vai bater perda. Emendagem. Salvou! Um bombaço. Um tirombaço. Quase era o segundo, Igor. Quase, quase, Chitão. Já me recuperando aqui, rapaz. É, Tiago. Pô, uma abelha passou aqui e tomei um susto. Valeu! É isso aí. Jogo é jogado. Lambaria é pescada. A galera sempre sintonizada aí. Agora vai dominando o jogador Sambuca. É o Samuel Cebola. Ele chama ali o jogador Thiago. Vai trabalhando agora para fazer o gol do empate. Thiago! É o goleirão aniversariante da noite. Hoje é Lio. E também é Thiago goleirão. Vai aí até então. Vai ganhando o presente da rapaziada. Feliz amigo Sambuca. Vai trabalhou. E agora o Saul Otelli tem ele. Vai fazer Thiago! Defendeu bonito o Igor! Não se pode vacilar próximo ao Saul Otelli. Olha aí. Vai fazer agora. Tentou. Parou, parou, parou. É falta, cara. Não se pode vacilar ali na frente do Saul Otelli, Chitão. Ele não é o artilheiro do campeonato à toa. E o goleirão ali, Thiago, aproveitou muito bem ali o lance. Saindo ali para poder fazer o corte. E na sequência a falta que vai favorecendo a equipe da Tília Perfumaria. E informou o Supri Bahia e Vitória Eletro. Supri Bahia e Vitória Eletro. Valeu, Netão. Maravilha aí. Presidente aqui da entidade. A bola é trabalhada agora. Vai dominando aí. Sempre o jogador do Denis. Força a jogada com o Gil Demar. Saiu, segurou e não deu rebote. Ginhãozinho. 1x0 no clima. Que jogo! E o jogo é jogado e o Lambari é pescado. É a galera mais uma vez sintonizada aqui na Guanete TV no YouTube. Mais acessado. Vai lá no YouTube. Guanete TV. Vem comigo, galera. A bola é trabalhada mais uma vez agora lá na canhotinha. Tomila ali. Sempre o jogador Emerson. A mão de bola. Ele olha para a cura aqui na direita. É o jogador sempre. O jogador Arthur. Ele levanta. Pisa na gorduchinha. Chama ali o jogador Denis. Ele recebe. Faz a proteção. Tirou bonito. Vai chegando agora. O lance é perigoso. Agora o Denis vai chegando ali. Desce o... Pé Salvador mandando para escanteio. No oferecimento. Microchip Energia Solar informa. O tempo e o placar da Copa Verão. Tempo e placar. 10. 10 cravados da etapa inicial. E o placar está lá. Silha Perfumaria. Tem um. Tiago 4. Viana Frios. Zero. Chidão da Bahia. Valeu cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Vem aí o mapa da mina. O nosso comentarista. No oferecimento aí. Da comercial Araguaia. Valeu Hugo Costa. Vem aí. O nosso Beto Cascão. Ali vai entrando. Vai entrando para fora. Beto Cascão. Que jogo Beto. Ponto velocidade né Chidão. A equipe da Tília Perfumaria. Está jogando com muita rapidez. A equipe da Viana Frios. Não se encontrou no jogo. Tem que procurar o máximo. Ver esse lado direito aqui. Que Arthur está comandando aqui. Vai lá Chidão. Olha aí. Lança perigoso. Trabalhou com o jogador. Gilmar vai emendando ali. A bola explodindo. Conclui Beto. Arthur está comandando aqui. A lateral direita. Então eu creio que Marcelo Gaga ali junto com o Thiago Preto. Tem que dar mais assistência aqui para Décio aqui. Porque senão não vai aguentar. O jogador Arthur. O jogador Balastão. Olha aí. Trabalhou. Recebe o jogador Denis. É bom de bola o garotinho. Ele levanta a cabeça. Força a jogada. É melhor ali para o jogador Thiago Preto. Domina mais uma vez agora o jogador Emerson. É bom de bola também. Ele olha. Vai procurando. Inverte. Começa tudo ali. Com o jogador Ramon. Tem gente na cola dele. Ele vai tirando. Vai procurando. Forçando a jogada lá no lado esquerdo. A bola é dominada. Emerson. Ele vai procurando o Gil de Mar. Faz um dois ali. Recebe novamente. Levanta a cabeça aí. Deu mal ali. A bola vai explodindo. Recebe mais ou menos o artilheiro da noite até então. A bola é recomeçada ali com o zagueirão ali. O jogador Lúcio. Deixa ali com o jogador Gil de Mar. Ele olha. Administra. Procura mais uma vez na intermediária. Vai deixando ali com o goleirão. Sem brincadeira. E o clima é gostoso. E o jogo é sensacional. Vem comigo. A bola é trabalhada mais uma vez. Vai ali. Sobrando para o jogador Denis. Ele deixa ali na ganhotinha. Vai ali o contra-ataque. Ali vai fazer o segundo. Tirou bonito. E agora vem comigo. Rolou. Mandou. Para fora. Para fora. E gol. O Thiago decidiu arriscar. Então ele aproveitando ali essa boa fase. Conseguiu ali pegar ali de prima. Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Gil de Mar ali ficou pedindo ali no lance. E vale ressaltar. Então que hoje temos uma briga aqui de gente grande. Dois artilheiros da competição. Gil de Mar com cinco gols pela equipe da Tília. E do outro lado. Saulo Ateli pela equipe da Viana Frius. Também com cinco gols. Informou o linguiça de chefe. Olha o gago. É o Marcelo. Ele procura lá o jogador Saulo Ateli. Força. A jogada. A bola é forte. Vai tentar dominar o jogador Saulo Ateli. Chegou o namoral. Namoral ali. Ô Beto. Que jogo. Ótima oportunidade ali. O Gil de Mar estava só esperando o rebote. Né Beto? É. Foi infantil ali o jogador Thiago. Né. Só tacar para o Gil de Mar. E sair para o abraço. Ele tentou fazer o segundo gol dele no jogo. E eu acho que jogo tem que jogar em conjunto. O Gil de Mar estava livre. Era só tocar que ele fazeria o gol. Porque o goleiro Jean. É. Já estava praticamente batido. A equipe da Tília perfumaria. Dominando o jogo. Bastante veloz. A sua alisqueza quase não jogando. Porque os seus jogadores de meia. Movimentam bastante. E dificulta bastante para a Viana. Frio. E o que vale a gente analisar também. O que o Igor estava falando. A Tília perfumaria agora assume a liderança. E a equipe da Viana Frio. Fica em terceiro lugar. Então. Tem que esforçar o máximo possível. Correr esse jogo aí. Mudar sua característica. Porque a Tília perfumaria está mandando no jogo. Olha aí. A bola é trabalhada para o Gil de Mar. Vai fazer. Defendeu. Jean. Saiu. Segurou. E não deu rebote. O jogo é gostoso. É lá e cá. Não tem essa. Aqui é jogo de gente grande. Hein, Beto? Para você ter uma ideia. Então. A equipe da Tília perfumaria. Já finalizou em gol nove vezes. E uma vez só. A equipe da Viana Frio. Para você ver a supremacia do jogo. Que está tendo a Tília perfumaria. Esse é Beto Cascão. Olha aí. O Saul Otelli. Quase o Lúcio. Vacilou. A bola é dominada ali. O Thiago não conseguiu. Conclui, Beto. Mandou um abraço aí para o nosso amigo Ari Bodinho. Que está ligado aí na transmissão aí. Ari, esse cara sensacional. Que estava presente com a gente lá. Show de bola. Vistão. Ari Multimarca. Compre e financia seu veículo aí. Com as melhores taxas. Eu disse. Ari Multimarca. É a galera sempre no clima. Jogão de bola por enquanto aqui. No clube de Campo Guanabi. A casa do esporte. Vem comigo, hein, galera. Microchips. Energia solar informa. O tempo e o placar da Copa Verão. Tempo e placar. Quinze. Quinze cravados na etapa inicial. E o placar. Tá lá. Tília Perfumaria. Tem um. Thiago, quatro. Viana Frios. Zero. Tidão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se liga no esporte. Alô, você. Lembrando a galera que mais uma vez aí de segunda a sexta. Às seis da tarde pela Rádio Cultura de Guanabi. Eu trago o Balanço Esportivo. O programa mais completo. Aqui. Regional do nosso futebol. Olha o jogador Arthur. Foi sua jogada para o Denis. É lance perigoso. Mandou mal. Tentou no contrapé. Não é, Igor? Tentando ali no lance. Chitão, vale ressaltar ali novamente o Judemar chegando ali dentro da área. Vai ficando mais maduro esse gol aí da Tília Perfumaria. Já chegando já a mais dez finalizações dentro aqui da partida. Então mostra realmente aí um grande domínio. E é o que vem acontecendo no campeonato. Quarto jogo, quarta vitória. E informou sempre conosco G20 Fibra Óptica. Valeu a galera da G20. Obrigado mais uma vez aí o nosso amigo Luiz e Denis também. É parceiro nosso aqui também. Sempre trazendo as informações do jogão de bola. Copa Verão, edição 2024. É a galera sintonizada com a gente no clima. Por enquanto, um a zero. Resultado que vai garantindo a equipe na liderança. Né, Beto? É, exatamente. Por enquanto, né? Merecidíssimo, né? Porque o time da Tília Perfumaria é um time bastante veloz aqui com o jogador Arthur, com o jogador Emerson. O jogador Tiago também está fazendo uma belíssima, uma boa partida, Chitão. Mas ele está sendo um pouco despretencioso em alguns passos. Mas ele marca bem, dá oportunidade para os seus companheiros. Só falta caprichar um pouquinho no passe. Ficar mais atento e servir o Gildemar ali que tem chance clara de gol. Mas está fazendo uma boa partida também. É, o Tiago é um bom jogador aí. Um dos grandes jogadores nesse meio de campo. Formando a dupla aí com o jogador Emerson. E aí o veloz, o jogador, o Denis Pimentinha. Joga muito. Joga jogada e lambaria pescada. E a galera sempre sintonizada com a gente. No clima, Igor. Por enquanto, 1 a 0. Tira a perfumaria, vai vencendo. Jogando nas cores violenta. Olha aí, tentou. É falta. Não, não, não. Segue o jogo daí, Igor. Seguindo ali o jogo, Chitão Bodão ali, entendeu ali que realmente ali um contato ali de jogo. É uma grande partida. É a Copa Verão 2024. E você vai acompanhando tudo na Guanete TV. Vale ressaltar que amanhã podemos saber os quatro classificados, Chitão. Olha o Saulo Ateles. Agora vai empatar. Atentou, rolou ali. Corta a zaga, corta a zaga. A bola é dominada mais uma vez ali. Chegou o jogador Arthur. Olha agora o contra-trata. É 3 contra 4. Ele vai dominar. Vai procurar ali. Chegou. Tem brincadeira o xerife. O jogo é movimentado. Aos 18. Aos 18 cravados da etapa inicial. Vem aí o nosso comentarista no oferecimento aí da Comercial Araguaia Distribuidores de Ferro. Da marca Guerdau e Cimento Montesclaro. Vem comigo e agora poderá ser o segundo. Chegou Décio. Roubou na moral, na moral. Ô Beto no oferecimento aí. E agora o Saulo foi forte. Aí Cascão, o jogo, cara. É, Chitão. O jogo na mesma dinâmica. Aquela mesma pegada. O time da Tília perfumaria com a sua rapidez, né? Dosando ali com o Judemar ali aquela cadência de jogo. E sua velocidade aqui com o Arthur, com o Dennis e com o Emerson aqui facilita bastante. A equipe da Viana Frios tem que procurar bastante aqui, ó. Ver esse lado direito aqui para neutralizar. Porque todas as jogadas da equipe da Tília perfumaria está saindo desse lado direito com o jogador Arthur. Então o meio campo da equipe da Viana Frios tem que encostar mais aqui, fechar mais o espaço do jogador Arthur. Para ele não criar bastante, porque com a velocidade dele ele abre os espaços para a Tília perfumaria. E isso quebra as linhas da Viana Frios. Então isso ocorre, geralmente ocorre ataques e contra-ataques para a equipe da Tília perfumaria. E a equipe da Tília perfumaria tem que subir suas linhas e marcar aqui seu lado direito aqui da equipe da Tília. Porque as jogadas estão saindo todas aqui, Chidão. Valeu a galera sempre sintonizada com a gente. Muita gente no nosso canal do YouTube da Guanete TV. Deixa eu aproveitar, manda um abraço aí a galera que está assistindo o jogo ao vivo na Guanete TV. Muita gente sintonizada com a gente. Deixa eu aproveitar, manda um abraço aí a essa galera especial para nós. Obrigado mais uma vez aí, todos os nossos internautas ligados aqui ao vivo na nossa programação esportiva. Valeu, deixa eu registrar aqui a galera. Valeu mais uma vez aí, sempre sintonizado. Samuel Santos, aquele abraço. Obrigado mais uma vez também aí, o nosso Albino. Ligado com a gente, a galera sintonizada. Boa noite, Chidão. A Tília precisa. Que categoria do goleirão Jean. E a galera Ismael Santos também está no YouTube. Obrigado mais uma vez aí. A galera sempre sintonizada com a gente. Valeu mais uma vez aí. Ismael está ligado com a gente. Muita gente ao vivo na transmissão esportiva no canal do YouTube. A bola é trabalhada ali com o jogador Cebola. Ele vai procurando lá na direita o jogador Vitinho. Levanta a cabeça. Vai procurando. Olha aí. Vai saindo bonito e agora poderá empatar. A bola foi forte. Tentou dominar o Samuca. Não deu, né, Igor? A bola não conseguindo ali fazer o domínio. E a bola foi saindo em só tiro de meta que pertence à equipe da Tília Perfumaria, Chidão. E informou aqui conosco Pousada Aurora. É muita gente sintonizada com a gente. É a galera no canalzão do YouTube da Guanete TV. Valeu mais uma vez. Obrigado vocês sempre aí. Pela preferência. Aqui no nosso esporte. Valeu. Olha aí. É o Saulo Teli. Vai empatar agora. Vai fazer um golaço. Sai que sua. Que velocidade do Saulo Teli. E aí, Igor? Engatou a quinta marcha ali, Chidão, pra poder passar rapidinho ali da marcação. Mas foi muito bem ali no lance. O goleirão ali, Thiago, conseguiu ofuscar muito bem ali a marcação. E agora vai ficando a bola com ele em só tiro de meta que pertence à Tília Perfumaria. Informou o Comercial Araguaia. Valeu. Comercial Araguaia. É a galera sempre sintonizada com a gente no clima de jogão de bola. Vai dominando aqui mais uma vez aí o jogador Emerson. Ele deixa aqui na direita. Pra o jogador Arthur. Levanta a cabeça. Vai procurando o companheiro. Mandar um grande abraço aí. Às vezes aí a galera lá do Salão Job Neves. Valeu mais uma vez aí, meu amigo Job. Salão Job Neves. Ali. Tem manicure e pedicure. Caprichado no visual. Eu disse. Salão Job Neves. Avenida Tiradente. Em Guanambi, Bahia. Domina mais uma vez aí o jogador sempre. Ele é Arthur. É bom de bola. Vai procurando ali no meio de campo o jogador Emerson. Ele bate bem. Vai levando na direita. Mandou pra fora. Arriscou bonito. E gol. Arriscando ali. Mas a bola vai saindo pela linha de fundo. Só tiro de meta ali que pertence o goleirão Geanzinho. Da equipe da Viana Frios. Informou aqui sempre conosco. Mecearia Santos e Reis. Valeu. Mecearia Santos e Reis. Dos amigos. Chuta e dó. Eu disse. Mecearia Santos e Reis. Falar nisso. Mandar um abraço à galera da Bug. Bancas Unidas de Guanambi. Com a gente também. Núcleo de Formação de Bombeiro Civil. Valeu. Luciana Angélica. Valeu. Beto Duarte. Aquele abraço. Obrigado também aí. Ao deputado estadual Felipe Duarte. E o deputado federal. Charles Fernandes. Olha aí. A bola vai trabalhando. Vai chegar o jogador ali. Ele vai dominando. Sobra para o jogador Dene. Força jogada. A bola é ganhada ali. Mais uma vez. O jogador desce em cima do lance. Trabalha e falta. Parou. 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 Hein cara. Falta. Chitão. Ali em cima do lance. O árbitro acabou assinalando. É bola que vai pertencendo à equipe da Viana Frios. Informou o Central Gesso. Valeu meu amigo Bel. Aquele abraço está sintonizado com a gente. Grande Bel aí. É torcedor do Palmeiras. Lembrando que o campeonato brasileiro. Hoje tem um jogão de bola. Jogo de tricolores. Bahia e Fluminense. As duas aqui pela segunda rodada do campeonato brasileiro. Vem comigo. Alô Edmundo. Aquele abraço também está ligado com a gente. Ótima transmissão Chitão. Valeu. Edmúcio. Aquele abraço. Obrigado. Ligado com a gente. Grande zagueirão Edmúcio. É falta perigosa. Quem sabe agora poderá ser o gol do empate. É o Saul Otelli. Ele toma muita distância. É três na barreira. Tem ele ali. É o goleirão Thiago. Está preocupado. Rolou ali. Vai procurando. Deu mal. Sobrou mais uma vez. Bate. Rebate. Não me entenderam. Aí não dá né Beto. É exatamente. Então falta um pouquinho ali de entrosamento nessa falta aí. Os jogadores estavam muito longe. Mas a equipe da Viana Frios tem que mudar sua postura de jogo. O primeiro tempo deles está muito ruim. Eu espero que eles entrem no jogo para facilitar alguma coisa aí para o seu time. Para o seu time jogar rapidamente. Porque senão a Tília vai fazer o segundo gol logo logo. Chitão. Valeu. Marcelo Pereira. Aquele abraço. Está sintonizado com a gente. Parabenizando a transmissão também lá no YouTube. Valeu Marcelo. Obrigado aí mais uma vez. Alô. Rua. Também sintonizado com a gente aqui. Eu disse. Rua. Boa noite. Chitão. Tília precisa categoria do Jean Lucca. Aí está falando a galera aí no YouTube. Ismael Santos. Vamos Viana Frios. Vamos empatar. Arle Teixeira. Também está ligado. Valeu Arle. Boa noite Chitão. O que ele falou. Olha aí o lance perigoso. Vai dominando ali. E a galera no YouTube. Sintonizado com a gente. Valeu Arle Teixeira. Aquele abraço está cobrando do Saul Otelli. Vai endoidar o jogador do time aí de tanto driblar. Olha o Arle falando aí. É a galera sempre ligada no YouTube da Guanete TV. É lance perigoso. Quem sabe agora o gol do empate vem comigo galera. É agora aos 25 poderá empatar no primeiro tempo. Vem esse canteio. Marcelo bateu. Vai aí. Subiu o Denis. O baixinho bom de bola. A bola é trabalhada. Vai procurando o Gago. Ele domina com classe e categoria ali. Chegou. Raponele ali. É falta aí. Tendo ali o contato o Chitão. O árbitro Lovadão acabou assinalando. É pressão ali agora da equipe da Viana Frios. Eles estão gostando ali do jogo. Querendo criar boas oportunidades. Informou aqui conosco o Vip Flex Seguradora. Valeu meu amigo Edielson. Aquele abraço Edielson Almeida. Ele está ligado com a gente. Valeu grande Edielson. Obrigado. Olha a bola da grande área. Vai empatar agora. Tentou. Tirou. Vai mandando ali. A bola vai saindo. Escanteio. Que pressão Beto. Aos 26 cravados da etapa inicial. É o Cascão. É isso aí. A equipe da Viana Frios tem que proporcionar o jogo. Criar mais oportunidade de jogo. Não deixar a equipe da Dília Perfumaria com essa supremacia no jogo. Vai lá. Olha aí. A bola tentou. A bola vai saindo. É a galera sempre sintonizada. Olha o contra-ataque e força jogada ali. O Denis não entendeu. E a galera sempre sintonizada. Por enquanto. 1 a 0. Por enquanto 1 a 0. Chitão. A galera aqui na Guanete TV. O pessoal aqui no fã clube dos jogadores de Alucas. Tanto aqui o jogador Juan Alckmin. Quanto também o Alexandre Brasileiro. Estão ligados na transmissão. E estão aí pedindo os jogadores de Alucas. Para poder entrar dentro de campo. E dar o seu show. Chitão. Valeu. No clima galera. Tudo em cima. Verifica aí para nós diretor. Se está tudo ok. E a galera sempre ligando com a gente. Vai trabalhando. Olha o Judemar. Poderá fazer agora o segundo. Ele é bom de bola. Agora o garotinho tirou bonito. Mandou. Vai entrando. Samuel tirou. Que ginga do Judemar. Para cima do zagueirão. Sem gol. Chitão. O Judemar foi muito bem ali no lance. Não teve corneta. Ele acabou puxando ali. Ganhando um escanteio ao seu favor. Informou o Farmácia Martins. Farmácia Martins. Alô Alex. Aquele abraço. Obrigado mais uma vez aí. E o Alcacarol. Vem bola na grande área. Mandou ali. Judemar testou. Gil. Subiu bonito. E gol. Muito bem no lance. Levantando ali de elevador. Chitão. Para poder fazer a defesa. E vem mais pressão ali agora da equipe da Viana Frios. Informou o Zebrão Loterias. Drip tradicional ali. Cabeçada de Judemar. E Chitão. Quase. Era o segundo gol ali. E a briga bonita ali. Gil Demar e Watson. Rapaz. Um grande atacante. Um grande zagueiro. Olha aí. Vem bola na grande área. Trabalha mais uma vez aí. Sempre ele. O jogador Gil Demar. Ele olha. Deixa refinado ali. É o Emerson. Tem gente na cola dele. Vai chegando. Administrando. Vai vencendo por 1 a 0. Minuto. Os sinais do primeiro tempo. Domina lá na canhotinha. O jogador Gil Demar. Ele é bom de bola. Mandou agora. Inverteu aqui. Vai tentar dominar. O jogador Arthur. Não dominou. A bola veio forte. Igor. A bola foi forte demais. Então foi ali saindo. Se perdendo. Enquanto isso. A equipe ali da Viana Frios. Vai se preparando ali. Tanto com o jogador Darkson. Tem também o Rafael Leal. São ótimos jogadores. Ali para poder ajudar nos contra-ataques ali. O jogador Saulo Ateli. Informou o Lilas Papelaria. Valeu. Diego Cavalho. Aquele abraço aí. Bodão. É árbitro de Libertadores. Olha a galera no YouTube aí. Valorizando. Ô Bodão. Olha a bola. Chegou. Vai tirando aí. Essa vinha. No clima todo em cima. E a galera está gostando da arbitragem. Beto. No YouTube. É. Por enquanto. A arbitragem está boa. Você sabe que a arbitragem a gente não pode. E goleiro né. A arbitragem e goleiro a gente não pode elogiar. No início do jogo. Mas é a galera no YouTube né. Até no final. Eu sei. É a galera no YouTube. Mas a gente tem que ficar ligado também né. E a galera até o momento está correta. Porque o Bodão está controlando bem aí o jogo. Valeu. Valeu a galera do YouTube. Obrigado pelos seus comentários aí. E aqui a gente vai analisando o nosso futebol. Futebol show. Futebol arte. Futebol paixão. Vem bola na grande área. E agora poderão empatar. Atirou bonito. O zagueirão Thiago. Joga muito. A bola trabalha de Thiago para Thiago. Ele chega ali. É o preto dessa vez. E a bola ali em cima do lance. Vai sair um da lateral que pertence. A equipe mais cheirosa de Guanambi. É a Tília Perfumaria né Igor. Exato. A Tília Perfumaria ali também com o jogador Zé Rocha entrando ali. O camisa 5 para poder dar aquele reforço a mais dentro da equipe. É um jogo muito complicado. As duas equipes querem sair daqui vitoriosas. Vale a liderança. Todo mundo sabe que quer aqueles últimos pontinhos. Porque o primeiro colocado teoricamente pega ali o mais fraco. Mas a gente sabe que competição assim não tem como né. Estão nas últimas aqui próprias dentro do clube de campo. A última Copa Verão foi vencida pelo quarto colocado. Valeu a galera sempre sintonizado com a gente. No clima tudo em cima. É jogão de bola. Vai trabalhando agora. Vai procurando aqui. Mais uma vez o jogador Daxon. Olha aí. É o Saulo Otelio. Poderá empatar agora o minuto dos sinais. Ele olha. Tem todo o mal. Roubou. Na moral. Na moral. A bola é saída. Ela agora não contra-ataque. Vai deixando com o Gil de Maio. Ajeita ali. Sempre o jogador Ems. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça pra fora. Aos 30 microchips. Energia solar informa. O tempo e o placar da Copa Verão. Tempo e placar. 30. 30 cravado na etapa inicial. E o placar tá lá. Cília Perfumaria. Tem um. Tiago 4. Viana Frio. Zero. Tidão da Bahia. Valeu cara. E como valeu. Restando 5 pra terminar a primeira etapa. Beto Cascão. Vem aí. O comentariasta. Que faz o análise correta e precisa desse jogão de bola. E aí Beto. 1x0 cara. É Chitão ainda o domínio da equipe da Atilha Perfumaria. O jogador Saulo ali teve um lance ali que ele poderia ceder o companheiro ali agora. Mas perdeu uma oportunidade. Só queria ver com o Igor aqui. Igor quem foi que levou o cartão aí? Foi o Tiago Preto? Foi o Igor? Depois você dá uma olhadinha pra gente aí. Que eu não tava olhando aqui não. E a equipe da Atilha, Chitão. Aquela velocidade tradicional do meio campo, né? Eu creio que a equipe da Viana Frios tem que subir um pouquinho as suas linhas aqui. Pegar as laterais aqui. Que é onde tá saindo as jogadas mais difíceis. Porque eles passando a bola pros meias. Tem aquela qualidade na velocidade. Isso facilita bastante pra movimentar Gildemar. Que Gildemar é um pouco mais lento. Mas é o craque do time que tem aquela cadência e desequilibra a qualquer momento. Valeu! Olha aí o Saulo Odelli chegou. Bateu ali a bola exprimida. Olha o contra-ataque mais uma vez. Agora vem comigo. Vai procurando lá na canhotinha o jogador Gildemar. Ele olha, administra. Vai trabalhando. Força a jogada aqui na direita. O jogador é Zé Rocha aí. Ele tem um... Melhor ainda ganhou o Zé Rocha. É bom de bola. Forçou a jogada em cima do lance. Levou vantagem. Ele trabalha mais uma vez ali com o jogador Dênis. Tá na pressão. O Gildemar pediu. Quem sabe agora o segundo minuto de sinais. Ele é bom de bola. Agora o time vai tirando um. Vai fazer um golaço. Trabalhou. Agora vai mandar. Perdeu! Perdeu o Beto! Vacilou. Olha o contra-ataque. Agora é três contra três. Ali. Vai fazer o gol do empate. Agora dominou o Marcelo. É agora. Vai fazer. Vem comigo. Mandou. Perdeu! Dois grandes lance. Lá e cá. Lá e cá. Perde lá. Perde cá. Rapidex, Beto! Quase, hein, Chitão. A bola ia punindo ali. O jogador Thiago perdeu um gol na cara do gol. E agora o Saulo serviu o Marcelo. E a Viana Frios também. Vai lá, Chitão. Olha aí. A bola é trabalhada agora. Vem comigo. Vai empatar o jogo. Mandou pra fora! Pra fora, Igor! Tirou um baço, Chitão recebendo ali uma oportunidade vindo de bola parada. A equipe ali da Viana Frios e puxando no contra-ataque. Quase, quase poderia ali ter surtido um contra-ataque mais eficaz. Mas a bola foi forte demais pela linha de fundo saindo. Novo em campo, Igor. Da Viana Frios. É o jogador Rafael Leal, Chitão. É o Leal. Já entrou aí no lugar do ganhágua. A bola é trabalhada mais uma vez aí. É jogão de bola. Trabalha mais uma vez. No clima, tudo em cima. Vai pressionando. Vai terminando o primeiro tempo ligado com a gente no YouTube também aí. Valeu mais uma vez aí. Olha aí. É lance perigoso. Segura aí. Tentou. Chegou o Leal. Tirou na moral, na moral. Falsando a jogada. E a bola vai pra lateral. Minuto sinais, Beto! É, minutos sinais, Chitão. O bom do só site é isso aí. De acordo com o tempo vai passando, as oportunidades vão aparecendo. Vai, Chitão. Olha aí. Vai bater. Vai entrando pra fora! Deixa eu aproveitar. Mandar um abraço aqui. Ligado com a gente. A esposa do zagueirão, o Aço. A Valdina. Tá ligado aqui. Vai! Viana Frios. Mandando um beijo pra Malu Rocha. Olha aí. Tudo em casa. Ligado com a gente. É a esposa do zagueirão aí. Tá ligado com a gente. É falta! É falta, Igor. É falta, Chitão. Ali o badão em cima do lance. Acabou assinalando. Bola que vai pertencendo à equipe da Viana Frios. Que vai começando a gostar bem do jogo. Tendo ali boas oportunidades. Informou aqui conosco. Bugue. Bancas Unidas de Guanambi. Valeu, galera. Sempre valeu aí. Loló. Aquele abraço ao nosso grande Loló. Carlos Jax. Loló. E o filho dele, vereador. Doutor Diego Pi. É minuto, sinais do primeiro tempo. Vai terminando ali. Olha aí. Mandou na grande área. Vai empatar agora. Mandou. Vai entrando. Ninguém toca na bola. Passou a direita do goleirão Thiago Henrique. Passando por todo mundo, Chitão. E a bola foi saindo ali e se perdendo pela linha de fundo. Em só tiro de meta que vai pertencendo à equipe da Tília Perfumaria. Informou o Sítio Luna do amigo doutor Paulo Renato. Valeu, Sítio Luna do amigo Paulo Renato. Valeu, Paulinho. Aquele abraço. Cartão amarelo ali. Desta vez ali para o zagueirão ali. Aliás, o atacante. O Pedrão da Tília. Olha aí. Trabalhou. Vai forçando a jogada. Vai tentando ali. Olha aí o Salo. Vai fazer. Chegou. Tirou o bonito goleirão ali. A bola não sai. Trabalha mais uma vez agora. A bola sempre. Ali. Quatro minutinhos. Domina o jogador Emerson. É bom de bola. Ele investe aqui para o jogador Zé Rocha. É bom de bola. É bom lateral. Ele olha, levanta a cabeça. Chama mais uma vez aí a equipe da Tília para jogar. Descebendo ali no meio de campo. Ultrapassa a linha divisória. Chamou o jogador Gil de Mar. Vai na pressão. Vai querendo fazer o segundo. Procura o jogador Dennis. Bem marcado ali. Tira um, tira dois. Trabalha. É um carrapato, mas está bem marcado. E o clima é gostoso. Sensacional. Olha aí. E agora vai sair o gol do empate. Tentou o Lúcio. Na experiência. Na malandragem do zagueirão Lúcio. O Beto. Foi providencial, hein, cara. Experiência ali. E facilidade no desarme. O Lúcio estava atento, né, Chitão? Característica dele. Sempre está ligado no jogo. Para facilitar esse desarme dos ataques das equipes. Quando ele joga. Valeu. Samuel Porto. Também está ligado no YouTube. É muita gente no YouTube. Obrigado, galera. Sempre sintonizado. A galera está lá no Estádio 2 de Julho. Ligado no jogo lá. Mas está ligadinho com o seu celular. Que legal, que legal. A galera mesmo lutando aqui. Mas está assistindo. O belíssimo campeonato. Que é a Copa Verão. Edição 2024. Com transmissão. Ao vivo na Guanete TV. Obrigado mais uma vez. A galera lá em Matina também. Está ligado. Valeu aí. Doutor Mirival. Aquele abraço. Obrigado também. O pessoal lá em Candiba. Valeu, Túlio. Valeu, Dedé do Café Botafoguense. Com a gente também. A galera lá em Janaúba. Valeu, Paulo. Valeu, Cíntia. Ligado aqui com a gente. Lá em Janaúba. Vai terminando o primeiro tempo. 1x0. A bola é trabalhada mais uma vez agora. Força jogada. Vai deixando aí com o artilheiro da noite. Até então joga do Thiago. Ele chama Judemar. Mata na caixa. Agora deixa mais uma vez ali. Força jogada. O Rocha. Deu mal. Sobrou mais uma vez agora para o Thiago Leal. Forçou a jogada. Chegou bonita. E a bola ali em cima do lance. Por enquanto. 1x0. Tília Perfumaria vai vencendo o Igor. Vai vencendo o Titão. Vai faturando aqui a disputa das duas equipes. Que estão na briga pela liderança do campeonato. Quem também está observando a equipe da MS Sports. Porque elas também tem 3 pontos. Eles também tem em 3 jogos ali. 9 pontos somados. Perdeu ali 1. Mas está nessa briga pela liderança do campeonato. Que por enquanto vai dando tílio a Perfumaria. Valeu. Neumara Santos também. Grande Neumara. É fã do Titão. Segundo ela. Adora narração aqui. Olha aí. Judemar. Chegou. Parou. É falta. É falta do zagueirão Watson. É falta perigosa. Minuto. Sinai do primeiro tempo. Ali é falta perigosismo aberto. Poderá ser o segundo cara. É Titão. Ali agora né. Tem que ver o companheiro que esteja em melhor condições ali. Para tocar né. Para fazer a conclusão. Porque essa jogada direta é quase impossível passar. Mas Judemar já tem aquele timbre. Já tem aquela inteligência de ver quem está mais próximo. E mais preciso para fazer o gol. Tiaguinho lá no bairro Alvorada também está ligado. Valeu Tiaguinho. Aquele abraço. Obrigado aí. Ótima transmissão. Chitão. Valeu. Imagem perfeita. É a gente. Na transmissão da Guanete TV. Ali é lance perigoso. Judemar bate bem. É cinco na barreira. Vem comigo. É o goleirão. Geanzinho. Tem Judemar. Ele vai bater. Rolou ali. Tentou. Ali de longe. Mandou. Vai entrando. Quarta zaga. Ali dava para caprichar mais um pouco né Beto. É dava para caprichar. Mas mesmo assim o zagueirão resvalou o Chitão. Que era uma chance clara de gol. O Geanzinho também já estava em cima do lance. Olha aí. Vai terminando o primeiro tempo. Valeu Nilmar. Obrigado aí. Sempre acompanhando lá no trabalho. Acompanhando a programação esportiva. Aqui no Clube de Campo Guanabê. Olha aí. Subiu em cima do lance. A bola pertence mais uma vez ali. Ao goleirão Geanzinho. E a galera no clima. Lembrando que nesta quinta-feira a gente volta com a programação aqui no Clube de Campo Guanabê. Com mais uma rodada sensacional. E a galera sempre ligada no clima. Vem aí. Trazendo mais jogão de bola. A bola começa agora com o jogador Thiago. E a equipe da Viana Frio vai perdendo aí. Jogando de azul e branco. Recebe aqui na lateral esquerda o jogador Décio. Ele força a jogada. Chegou ali. Tirou. Essa bola de endereço. O Saulo Teles. Estava de olho. A bola é dominada. Mais uma vez é lance perigoso. Tirou o goleirão Thiago. Sem brincadeira. De goleiro para goleiro. Vai terminando o final do primeiro tempo. 1 a 0. Fim de primeiro tempo. E gol. Final do primeiro tempo. O Chitão por enquanto 1 a 0. Vai vencendo a equipe da Tília Perfumaria. Vamos ali tentar falar com o artilheiro aqui nesse primeiro tempo. Thiago para poder conversar aqui conosco. Thiago primeiramente boa noite. Uma grande partida para vocês. As duas equipes com 9 pontos. Uma briga direta na liderança do campeonato. E você foi muito feliz ali no lance. Fazendo o gol que vai por enquanto garantindo a quarta vitória em 4 jogos da equipe. Boa noite a todos. É jogo difícil. O time do Vianna Friu tem muita qualidade. Muito cara tarimbado. Mas a gente, nosso time, está fazendo o nosso. Fazendo o nosso jogo. Fui feliz de fazer o gol. Infelizmente o juiz ali deu uma erradinha ali. Que ali foi pênalti. Eu ia fazer o gol. Mas faz parte. Futebol é assim mesmo. Mas vamos concentrar em segundo tempo. Para ensaiar com a vitória. Que dedicatória do seu gol? Vou dedicar a minha noiva, a Laura. Rapaz, que imoral. O cara apaixonado é outra coisa. Quando o homem está apaixonado, esquece. Vai até gol, chitão. Vamos ali tentando ali também falar com outros atletas aqui da equipe da Vianna Frius. Vamos ali puxar ali o jogador Thiago. Está ali conversando ali com o Saulo. Thiago, fala aqui com a gente rapidinho, cara. Por gentileza aqui nesse primeiro tempo. Fala aqui um pouquinho sobre a equipe da Vianna Frius. A Vianna Frius que também precisa da vitória. Por mais que tem nove pontos ali. Basicamente classificada. Só buscando ali alguns ajustes. Mas jogo é jogado, né cara? Jogo é jogado. O time nosso está faltando os ajustes. Está desorganizado. Organizar o time e acertar a troca de passos. A gente está errando muito passos. E com isso, a marcação, o time deles vem em bloco. E fica difícil para a gente marcar. Certinho, Thiago. Muito obrigado. Valeu. Beleza. Final do primeiro tempo. A gente vai dar uma faturada com os melhores anunciantes. E a gente volta com Beto Cascão comentando aí o que foi o primeiro tempo. De por enquanto, Tília Perfumaria vai vencendo por 1 a 0. Gol do volante. Jogador Thiago Camiseta. 4. Aí a gente fatura e volta já já para mais 35 minutos aí. Do jogão de bola aqui no Clube de Campo Guanabi. Clube de Campo Guanabi. A casa do esporte. Opa Verão do Clube de Campo de Guanabi 2024. Apoio. Ari Multimarcas. Central Gesso. Verdete Esportes. Agropec Tratores. Restaurante e churrascaria Vale do Sol. George Contabilidade. Clínica Sorrisos Life. G20 Fibra Óptica. M Esportes. Do Amigo Freire. Pousada Aurora. Hortifruti Caires. Supri Bahia. Vitória Eletro. Zebrão Loterias. DD Suplementos. Lilas Papelaria. Central Motos. Tília Perfumaria. Restaurante Sabor da Terra. Viana Frios. Distribuidor de frios e produtos alimentícios em geral. M5 Nelore. Óticas Carol. Mercearia Santos e Reis. Vip Flex Seguradora. Linguiça G-Chefe. Buggy. Bancas Unidas de Guanambi. Farmácia Martins. Carlo Jackson. Loló. Salão Job Neves. E Beto Duarte. Patrocinadores. Madeireira Brasil. Vendas de madeiras, portas e MDF em geral. Guanambi e Caetité. Do amigo Valbens Costa. Sítio Luna. Do amigo doutor Paulo Renato. Microchip Energia Solar. A solução em economizar sua conta. Microchip Energia Solar. Atende Guanambi e região. Comercial Araguaia. Do amigo Hugo Costa. Distribuidora de ferros Gerdau. E do Cimentos Montes Claros. Vereador Doutor Diego Pi. Deputado Federal. Charles Fernandes. Deputado Estadual. Felipe Duarte. E Prefeito Arnaldo Azevedo. Now. Copa Verão. 2024. 2024. Ao vivo. Na Guarnete TV. Na ração. Chitão da Bahia. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Alô você. Final do primeiro tempo. 1x0. Agora Beto Cascão vai comentar aqui pra gente. Sobre esse final do primeiro tempo. E os 35 minutos aí. Desse tempo aí. Que foi importante. Até então a vitória parcial. Da equipe da Atilha Perfumaria. E aí a gente volta a falar um pouquinho desse grande jogo. Com grandes oportunidades. Principalmente aí. Atilha Perfumaria. Que desperdiçou grandes oportunidades. Goleirão Genazinho. Esteve muito bem no primeiro tempo. E ali o Thiago também. Quando foi necessitado o goleiro aí. Da equipe do Vianna Frios. Saiu muito bem. Marcando. Já que ele tem ali um grande atacante. Que é o jogador Saulo. Primeiro tempo. 1x0. Agora Beto Cascão comenta. Esse resultado até então. Tá bom Beto? Por enquanto ou não? É Chitão. Deveria estar mais folgada. A equipe da Atilha Perfumaria. Aí no placar. Teve 16 finalizações. Enquanto a equipe da Vianna Frios. Só teve 5 Chitão. Várias oportunidades claríssimas de gols. A equipe da Atilha é uma equipe bastante veloz. Chegando aos seus 12 pontos. Assumindo a liderança aí. E se classificando. Equipe rápida e veloz. A equipe da Vianna Frios. Simplesmente tem que fazer uma coisa. Esquecer esse primeiro tempo. O jogo agora é outro. Voltar com outra dinâmica de jogo. O jogo 1x0. Não tem nada definido. A equipe da Vianna Frios tem jogadores que pode decidir a qualquer momento. O caso do jogador Saulo. Marcelo Gago. Tem o Samuel. Tem jogadores aí de excelente qualidade. Que possa ser que mude o jogo. Porque esquecer. Esquecer essencialmente esse primeiro tempo. Porque o segundo tempo agora é outro jogo. E fazer com que eles voltem para o jogo. O jogo empatem. Tentem sair com a vitória. Porque o primeiro tempo deles não foi favorável não. Então. Beleza. Eu quero aproveitar aqui Beto. Tá de antemão aqui. Parabenizar o nosso grande amigo. Aleomar Vieira. O nosso Lio. Um grande desportista. Um grande esportista de Guanambi. Ele que exerce também um trabalho aí. Social também. Com a Escolinha do Verdão aí. E ontem. Aliás hoje. Hoje o Lio completa mais uma idade nova. 52 anos. Aqui também nós temos o goleiro Thiago. E outras pessoas também. A gente quer muito parabenizar vocês. Principalmente os nossos internautas. Acompanhando a gente aí na Guaneta TV. Mas o Lio é um cara muito especial para a gente. Parabenizar você também. Por o grande evento que você fez. E vem fazendo nas noites de segunda-feira. Junto com o Lio. O Gervásio. E companhia limitada lá na praça Manuano Vaz. Ao lado do goleirão Robertinho. Parabéns. Muita gente ontem comemorando o aniversário do nosso grande Lio. Aleomar Vieira. É Chitão. O Lio é um cara grande amigo. Grande parceiro. Parabenizar o goleirão Thiago também. Que está completando mais um ano de vida. E o jogador Lio. Ele é um cara que tem um reconhecimento aqui no nosso município. Aqui de Guanambi. Em toda a nossa região aqui. É um cara do bem. Tem seu projeto aí. Com sua escolinha do Verdão. E ontem só fez a brilhantar. O nosso baba lá. Ele com vários convidados. Você fazendo presença. Divulgando bastante. Levando pro Brasil todo o Chitão. A gente só fica agradecido por isso. Fez com que mais de 60 pessoas estiveram reunidas lá no Bairro de Síndia. Lá com esposas. Com amigos. Com jogadores antigos. Dos anos 80, 90. Até jogadores novos que estão chegando junto agora. Isso a gente agradece ali. O Ajevaz, a Dourinha, a Venilson, o Roberinho. E muitos outros que nos ajudam a proporcionar esse baba lá. Você colocou uma coisa importante. Porque nós sabemos que esse jogador. Você também fez muito parte aí dos anos 80, 90. E no nosso auge do futsal de Guanambi. Obviamente que estão chegando novas pessoas ali. Para se integrar a esse baba especial que é na segunda-feira. Então, diante de mim. Parabéns também por você estar recebendo essas novas pessoas. Que, claro, todos eles tiveram o sonho de estar jogando ali com vocês. Inclusive eu, que estou um pouco lesionado. Mas em breve vou dar meu show lá também com vocês. Fica fácil. Exatamente, então. Esses jogadores novos que chegam lá na quadra. Pode chegar que serão bem recebidos. Porque a gente lá, o intuito nosso é amizade. O intuito nosso é jogar aquele baba ali para distrair. A segunda é um dia diferente do futebol. E está pegando ali no futsal. Como pegou antigamente. Você participava junto com a gente lá. Sempre assistia ao mesmo tempo. Jogava também. Isso só faz nos engrandecer o futsal de Guanambi. E o futsal se transforma em só site. Em salão. Porque os convites só vêm surgindo. Vários convites aí direto. E a gente mais uma vez agradece por você estar divulgando. Por isso que aparece esse convite sempre para esses amistosos aí regionais. Valeu. Está aí o nosso Beto analisando o primeiro tempo de por enquanto 1x0. O Tília Perfumaria. O nosso repórter Igor já está acionado aí para começar a iniciar o segundo tempo. Serão mais 35 minutos. Tudo pronto, Igor? Tudo pronto, Chitão. Estão jogadores ali definindo ali. A equipe da Viana Frios vem para esse segundo tempo aí também colocando já um novo ritmo para jogo. Pois precisam do resultado. Querem sair daqui na liderança da competição. Valeu. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se liga no esporte em Guanabir. 9 horas e 14 minutos. Horário oficial de Brasília. Tem bola rolando aqui no tapete verde. É jogão de bola. Galera sempre acompanhando aí. Ao vivo. Aqui no clube de campo Guanabir. As emoções desse jogão de bola. Copa Verão, edição 2024. A bola é trabalhada com o Leal. Ele olha e inverte lá na canhotinha. Vai procurando mais uma vez ali. Tem gente nova ali. A bola dominada aí para o jogo do Décio. Ele fuçou a jogada procurando. Saulo Otelli vem comigo. Poderá seu empate. Ele é bom. Tentou. Passou bonito. Vai fazer. Chegou Tiago. O Igor providencial, hein, cara? Essencial no lance. Então, Saulo Otelli ali havia passado muito bem. Já estava dentro da área cara a cara contra o goleirão Tiago. E ali justamente o Tiago Brito, o artilheiro aí dessa noite, consegue fazer o corte, mas acaba ali sentindo a perna. Já vai sendo atendido ali pelo João Silva. E informou aqui sempre conosco o Salão Job Neves. João Silva em cima do lance ali, sempre dando o atendimento necessário ali, né, Chitão? Precisa ali. Saulo tentou a finalização e acabou sem querer acertando o jogador Tiago Brito ali. E tem uma chance clara agora a equipe da Viana Frio. Valeu, galera, sempre sintonizado com a gente. O jogador está sentindo o Daígo, mas está tudo ok com ele aí, o Tiagão, hein, cara? Ok, Chitão. Ali o João Silva ali já cuidando ali, deixando o atleta 100%. Foi ali realmente um choque ali mais de jogo. Ele conseguiu ali tirar a bola justamente na hora que o jogador Saulo Otelli iria fazer o chute. E agora temos escanteio que vai favorecendo a equipe da Viana Frios. Informou aqui, Dedei Suplementos. Valeu, agora vem aí. Bola alçada na grande área e mandou, tirou ali no primeiro andar o jogador, o Denis. Qual é, qual é, Igor? E vindo agora mais um escanteio. E informou o núcleo de formação de bombeiro civil na direção dela, Luciana Angélica. Oi, não, Beto? Ô, Chitão, aqui é o João, né, João Pacífico aqui, irmão do Joaquim, né, tio de Arthur. Está falando aqui que tem o amigo dele, Lúcio, que está assistindo lá direto de Louveira, São Paulo. A transmissão, Chitão, que ele é natural de Candibe, está parabenizando a transmissão nossa, a imagem perfeita, a gente só tem a agradecer a Guanete TV chegando longe no Brasil todo. Louveira, São Paulo. Valeu a galera de Candiba. Obrigado mais uma vez aí, o João aí. Olha o lance, vai chegando, tirando ali. A bola vai sobrando com ele, o jogador Arthur. Trabalha o filho com o nosso amigo Joaquim. Forçou a jogada aí, vai chegando. Adson, administrando, botando ordem na casa. A bola na direita, agora com o jogador Marcelo Gago. Ele olha, vai procurando, tem gente na cola. Ele forçou a jogada com o jogador Saul Otelli. O Lúcio chegou com tudo, tirando, dando um tapinha. Bola para o mata. Jogo de campeonato, né cara? Jogo de campeonato. É a grande Copa Verão do Clube de Campo Guanambi. A casa do esporte guanambiense. E você vai acompanhando com exclusividade, com o apoio do Restaurante Sabor da Terra. Olha aí, vai fazer o segundo. Agora vem comigo, vai rolar ali, vai mandar, vai entrar. Do PD! Mesmo esticando ali, a bola veio forte. Quase era o segundo. Gildemar ali na ponta da chuteira. Acabou não alcançando. E gol! Rapaz, um rápido contra-ataque ali da equipe da Tília. Perfumaria aquele toquezinho ali dentro da área. Mas a bola foi forte demais ali. E não deu para o Gildemar colocar no fundo das redes. Aí ele até tentou, a bola bateu na trave. Mas não foi, a bola acabou não entrando. E ele saindo ali, a bola pertencendo à equipe da Viana Frios. E informou aqui conosco o George Contabilidade. Valeu, George Contabilidade! Sua empresa em boas mãos. Obrigado, George. Valeu aí. E a galera sempre sintonizada. Valeu, meu amigo lá em Seraíma. Albino Santo. Parabéns a galera aí da Guanete TV. Ligado com a gente. Valeu, Albinão. Aquele abraço aí. Manda um grande abraço a Luiz Henrique também. Esse é craque e é fera. Joga muito. Grande Luiz Henrique. Está ligado com a gente na Guanete TV no YouTube. Olha aí, vai trabalhando mais uma vez agora lá na canhotinha. Procurou. É o jogador sempre perigoso. Vai chegando o Décio ali na dividida. Agora vai fazer Saulo bater. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! A hora é agora de gritar gol. Gol! Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Sa, sa, Saulo Teles. Não pode vacilar. Uma bela jogada na canhote de Décio. Levou todo mundo. Cruzou rasteirinha. O Saulo teve tempo de dominar. Virou, virou, carimbou o goleirão Tiago. Presente grego de aniversário. Saulo Teles, Saulo Teles fazendo. Viana Frius tem um, Saulo Dez. Filha Perfumaria. Também tem um, Tiago Quatro. Chitão da Bahia, valeu, cara! Aos cinco, cravado, Igor. Início de jogo. O Saulo Cura não vacilou. Um a um, cara. Um a um, Chitão. É gol de artilheiro. É gol para empatar a partida. Saulo, camisa número nove. Vai se tornando o artilheiro da competição com seis gols. Pegando muito bem. Cara a cara contra o aniversariante, o goleirão Tiago. E deixa tudo igual aqui no Clube de Campo Guanambi. Informou o Agropec. Tratores e Implemento Agrícola. Valeu! Tudo igual. Um a um, jogão de bola, como eu falei aí. É duelo de gente grande aqui no Clube de Campo Guanambi. Olha aí. É lance perigoso. E agora vem o Gomego, galera. Tirou, trabalhou. Poderá ser o segundo. É Arthur, ele bate bem. Mandou a explodir. Dali o juizão para lá. Segue o jogo. Que jogo, que jogo, que decisão aqui. No Clube de Campo Guanambi. Olha o Saulo até se dominar perigoso. Tentou. A bola vai para fora. O Igor, ao ser escravado, é laicado as grandes equipes, hein, cara? Pressão total, Chitão Mani. De um lado, a equipe da Viana Frius fez esse gol. Aproveitou muito bem no contra-ataque. E do outro, a equipe da Atilha Perfumaria. Dormiu no primeiro tempo. Teve boas oportunidades. Acabou não conseguindo convertê-las em gol. E a gente sabe. Quem não faz, toma sim aqui dentro do Societe. É rápido demais para converter o placar. Valeu! Olha aí o contra-ataque agora. Tentou. A jogada foi forte. O Marcelo Gago ficou na branca. O jogo é bonito, hein, Beto? O jogo é bonito, Chitão. O jogo é corrido, né? A equipe da Viana Frius veio com outra postura. Como é bonito o futebol, né? A equipe da Atilha Perfumaria teve um contra-ataque belíssimo com o jogador Denis. Que se viu o jogador Judemar e acabou não concluindo o gol. Em seguida, o artilheiro desequilibra. Saulo entra no jogo e faz o gol. E é que para a partida. A partida fica empatada. Isso mostra como o futebol é gostoso de se ver. É dinâmico, muda de uma hora para a outra. A dinâmica do time da Viana Frius é outra. O jogador desce fazendo um excelente segundo tempo até o momento. Tendo várias oportunidades. Serviu o jogador Saulo. O jogo belíssimo no segundo tempo, Chitão. É um grande jogo. Saulo Teles, ele empatou agora aí. No início do jogão de bola, por enquanto, 1x1. De um lado o gol do Thiago, do outro lado o Saulo Teles. E o jogo é bonito. Não para. Que jogo, hein, Beto? O Denis Judemar, Saulo Teles. Grandes jogadores. Ali o Thiago Preto. Você tem o Watson, você tem ali o Jeanzinho. Você tem o Thiago no gol. Que barca, que timaço forte. Sem falar ali, zagueirão Lúcio. São grandes jogadores. Marcelo Gago. Que isso, hein, cara? É, exatamente. Como eu disse, o jogador desce, o Samuel Cebola. Mostrando até dinâmica a equipe da Viana Frios. A equipe da Tília, Perfumarias, perdeu aquele caminhão de gol. E está sendo punido agora. O futebol é isso aí. Muda. Nenhum piscar de olhos aí. Até numa jogada individual. Como o Saulo teve a preciosidade de concluir em gol. Olha ele de novo. É o Saulo Otelli. Tem gente na marcação dele ali. Tirou com classe e categoria o zagueirão Lúcio. Que grila é esse diretor. Ave Maria. É a galera ali. Ele está ali, ó. É a galera. Trabalha mais uma vez agora. Força a jogada. O jogador Denis. É bom de bola o garotinho. Ele levanta agora. Vai procurando mais uma vez aí. Vai forçando a jogada. Trabalha. Olha o lance perigoso. Trabalha mais uma vez. O jogador Emerson. É bom de bola. Deixou agora para o jogador Denis. Tem gente na cola. Olha o lance perigoso. E agora vem comigo galera. Poderá ser o segundo. Rolou ali. Vai entrando. Cortou. Sobrou e mendou. Para fora. Teve um desil. Não. Ô Igor. Que jogada sensacional pela ponta esquerda, né cara? É, Chitão. Vindo rápido a equipe ali da Tília Perfumaria. Um contra-ataque muito bem ajeitado. Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo em só tiro de meta. Informou aqui conosco. Mais frios. Valeu. Tem gente que dorme na casinha. Tem gente que dorme com grilo. Olha aí. Trabalhou agora. Vai fazer o segundo. É ali. Vem comigo. Leal bateu. Para fora. Para fora. E gol. A bola foi saindo. Chitão num contra-ataque rápido. Vindo ali pelo jogador Rafael Leal pela direita. A equipe da Viana Frios poderia vir em busca ali do seu segundo gol. O Sauluno acabou não acreditando na jogada. Poderia ter colocado ali o pezinho salvador. Informou o Clínica. Sorrisos Life. Olha aí. Clínica Sorrisos Life. A galera sempre sintonizado com a gente. Deixa eu aproveitar. Manda um abraço. A galera da Madeireira Brasil aí. Valeu sempre ele com a gente. Valeu Valbens. Eu disse. Madeireira Brasil. Em Guanabica e Tieté. Obrigado galera. A galera sempre sintonizado com a gente. A bola é trabalhada ali com o jogador Saulotelli. Ele força a jogada. Vai deixando no meio de campo. Ele faz a criação. Deu mal. Ninguém entendeu. No clima tudo em cima. O jogo é sensacional. Vem comigo galera. Trabalha ali. É o jogador Dennis. Agora o contra-ata. Tira um. Tira dois. É rápido o garotinho. Ele é bom de bola. Vai infiltrar. Vai procurar. Mais uma vez ali. Trabalhou. Deu mal. A bola ia passar. Sobra certinho. Olha agora. Saulotelli tem três contra um ali na administração. Mais uma vez. Chegou o xerife Lúcio. Botou a ordem na casa. Microchips. Energia solar informa. O tempo e o placar da Copa Verão. Tempo. E placar. Dez. Dez cravados na etapa final. E o placar tá lá. Viana Frios. Tem um. Zília Perfumaria. Também tem um. Olha o Saulotelli. Vai fazer o segundo. Demorou. Vacilou. Recomperou-se o zagueirão ali. Mas na cola tava o João ali. Ô Beto. Aos dez cravados. Vem aí Beto Cascão. Analisando e trazendo aí. Tudo que tá acontecendo nesse jogão de bola. Análise clínica e preciosa. Ô Beto. Aos dez do segundo tempo. O jogo é movimentado hein cara. Mudou a postura de jogo. O time da Viana Frios. Explorando contra-ataques. Você vê que o jogo tá parelho. Três finalizações pra cada. E Saulo tá dando trabalho pro zagueirão Lúcio. Mas ele tem aquela qualidade né. Voltou com outra dinâmica. A equipe da Viana Frios. E tá envolvendo um pouco a equipe da Tília. O jogador Arthur também já entrou no jogo. E isso facilita bastante ali. Que ele tem um belo passe. É rápido. E cede seus companheiros. E abre os espaços. Pra que aconteça as chances de gols da equipe da Tília Perfumaria. Valeu. Manda um grande abraço a meu amigo Paulo Renato. Lá do sítio Luna. Tenta Gil de Mar. Ele administra. Deixou mais uma vez. Agora pro jogador João. Forçou a jogada. Deu mal. A bola vai sobrando mais uma vez aqui. Vai saindo. É lateral que pertence à equipe da Tília Perfumaria. Por enquanto. Um a um Igor. Por enquanto um a um Chitão. Vamos indo a dez pontos pra cada equipe. Claro. A equipe da Tília Perfumaria. Ficando ainda na liderança do campeonato. Vai se complicando mais ali um pouquinho. A equipe da Viana Frios. Por mais que com esse resultado. Vai chegando a classificação da equipe. Eles acabam chegando também. Ao seu quinto jogo disputado. Na competição. Valeu. Viana Frios. Olha aí. Domina mais uma vez. Tira um. Arthur. Pra fora. Pegou mal. Subiu. Escafedeu. Se ninguém viu. Qualé. Qualé. Galera. Sempre sintonizado com a gente. Próxima quinta-feira. Às oito da noite. Estaremos aqui. Ao vivo. Com mais uma transmissão esportiva. Pela Guanete TV. O YouTube. Mais acessado. Mais de sessenta mil visualizações. Obrigado a galera. Sempre trabalhando. Olha o lance perigoso. E agora vem comigo. Trabalhou o Tiago Mador. Vai entrando. Golaço. Amor é agora de gritar gol. 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 Ah. Mandou um canhão de canhotinha. Pegando no contrapé o goleirão. Gêzinho. Cando esquerdo. O Arthur não perdoou. Bateu firme e forte. Fazendo um gol bonito. Arthur. Arthur. Camiseta. Sete fazendo. Tidão. 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 Tidão da Bahia. Tidão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera sempre sintonizada no esporte. Aos 13. Que pancada certeira, Igor. Arthur cravou. 2x1, Tília vai vencendo o cara Gol de rei, Chitão E foi ali puxando um contra-ataque rápido Ele decidiu arriscar Sem chances ali para o goleirão Jeanzinho Fazendo o segundo gol da Tília Perfumaria na partida Segue o líder no campeonato Segue o líder A galera sempre zentonizada com a gente Vai forçando ali Vai tentar o jogador Gil Demar Ele corre lá na direita Recebe, vem em busca do terceiro Trabalhou com o jogador Dene Forçou a jogada É o garotinho, ele olha, tira um, tira dois Começou com ele, ele levanta a cabeça Vai procurando na direita Mais uma vez o jogador Arthur Protege a garotinha ali Ele vai levando, tirou um, tirou dois Novamente, mandou para fora Tinha que trabalhar, né Igor? Poderia ter trabalhado mais essa bola, Chitão Por estarmos ali falando de um futebol society É um jogo muito rápido Então a cada detalhe ali Pode mudar completamente o rumo da partida Informou aqui conosco O deputado estadual Felipe Duarte Valeu, Felipe Duarte Valeu, presidente aqui da entidade Vitor, boa sorte Olha aí Trabalha com o gago Vai procurando ali Tem sangue novo Trabalhou É agora Ali com o Saulo Chegou com tudo ali O Zagueirão Lúcio Está na cola dele Ele levanta ali Vai procurando mais uma vez É o Saulo Telle Ele vai tentar melhor para o Zagueirão Lúcio A xerife ali na zaga É difícil ali A batalha para o Saulo Telle O Lução muda a beleza Olha aí Judemar recebeu Chegou tirando Na moral Na moral Dois a um Tinha vai vencer no Igor A equipe da Tinha vai conquistando mais uma vitória no campeonato Chitão vai chegando ao seu quarto jogo Quatro vitórias Informou o prefeito Olha o Denis Tinto Valeu E aí A bola trabalhada não vale nada Em cara Em cima ali do lance O árbitro Bodão acabou assinalando É bola ali que vai pertencendo A equipe da Viana Frios Que vai precisando também da vitória Chitão é um resultado Muito importante para a equipe da Tinha Que vai definindo a sua classificação Mas a equipe da Viana Frios Tem que ficar de olho Informou o vereador Doutor Diego P Valeu a galera lá no Incandiba Pinda aí também Valeu meu amigo Wagner Da VS Sport Tá ligado com a gente Aqui no jogão de bola Olha o Gago Marcelinho é bom de bola Tentou Na dividida Chegou tirando A bola vai sobrando Por o goleirão Por enquanto 2 a 1 2 a 1 Vai dando o Tinha Perfumaria Jogão de bola ao vivo aqui No clube de campo Forçou a jogada E a bola vai saindo Alô galera Que se ligue no esporte Mais uma vez Obrigado pelo carinho Pela grande audiência Por enquanto 2 a 1 Vai dando a equipe da Tinha Perfumaria Recebe aqui o jogador Vitinho Ele é bom de bola o garotinho Ele levanta a cabeça Procura o companheiro Força jogada Deu mal ainda Bate o rebate A bola sobra Para a equipe da Tinha Vai vencendo Vai gastando o tempo 2 a 1 Vai dando o Tinha Forçou a jogada O jogador João Lá na direita Procura sempre O jogador Arthur É bom de bola o garotinho Vem comigo Vai procurando Forçou a bola E bola E bola vai pro mato Bola pro mato Jogo de campeonato O deputado federal Charles Fernandes Valeu Deputado federal Charles Fernandes Obrigado mais uma vez A galera também Sempre sintonizado com a gente É o jogão de bola É clima gostoso Igor Desse jeito Essa derrota aqui Da equipe do Viana Frius Tem equipe lá embaixo Que está de olho ainda Na classificação Né cara Claro E na próxima quinta-feira Vamos ter basicamente Ali uma equipe desesperada Que não pode perder De forma nenhuma Vamos ter Pousada Aurora Hortifruticares Enfrentando a equipe Do Nelore M5 Se a equipe Do Nelore M5 Vencer Elimina automaticamente A equipe ali Do Da Pousada Aurora Hortifruticares E também A mais frio Titão É né Molirão Galera sempre sintonizado Com a gente É jogão de bola É Copa Verão Edição 2024 No clube de campo Guanabia Casa do esporte Vai dominando ali Mais uma vez O goleirão Genzinho Ele força a jogada E o tempo vai passando Vai perdendo Por enquanto 2x1 2x1 Tira Microchips Energia solar Informa O tempo e o placar Da Copa Verão Tempo E placar Olha aí De longe a risco Sobrou pro jogador Thiago Vem comigo E agora Vai empatar Tentou Cortou A zaga Chegou bonito Olha aí É o contra-ataque É dois contra um Vai fazer Gildemar Cara é cara Amador Vai entrando Gê Defendeu O goleirão Genzinho Cresceu Mandando ali A bola pra escanteio É no clima É no clima É jogão de bola Sensacional Atilha vai vencendo 2x1 Gols Marcados aí Pelos jogadores Arthur e Thiago Diminuindo O jogador Saulo Tele Pra equipe do Viana Vem bola Agora na grande área Cabrinha Garoto É o Denis Ele é bom de bola Mandou ali Vai entrando ali Tirou bonito Zagueirão Zagueiraço Ô Beto Aos 18 No oferecimento Da Comercial Araguaia Distribuidores De ferro Da marca Guerdau E Cemento Montes Claro Hugo Costa Informa E aí Beto Estão explorando Os contra-ataques Até mesmo Na sua juventude Entrou o jogador Roberto aqui O jogador Roberto Tá jogando aqui Na cabeça de área Kichton E tá fazendo Um excelente papel Também E tá armando As jogadas E servindo Seus companheiros Mas não pode Brincar A equipe da Tiria Perfumaria Porque tem os jogadores Aí que pode definir A equipe da Viana Frios Começou com aquele Intuito bom no jogo Mas a Tiria Perfumaria Com a entrada de Arthur Arthur Coordena bem Aquele lado direito Ali com rapidez Com habilidade E é bastante veloz E conclui em gol sempre Isso facilita bastante Para o ataque da Tiria Perfumaria Que melhorou no jogo Já tá com sete finalizações Contra quatro E isso faz o que? Com que a equipe Jogue com bastante cautela Mas a equipe da Viana Frios Tem que Tem que partir para cima E tentar o gol de empate Valeu de longe Arrescou a bola Vai subindo Microchip E essa energia solar informa O tempo e o placar da Copa Verão Tempo e placar 20 Explodindo no próprio companheiro A bola é dominada Lolo Esse feifera também no futebol Antigamente aí É o grande Carlos Jackson Lolo Obrigado mais uma vez também A mercearia Santos e Reis Com a gente Presente aqui No clube de campo Gonambi É jogão de bola Galera sempre sintonizado É lance Esse canteio ali Vai chegando 2 a 1 Vai dando a tilha Sem pressa né Beto É Chitão Quem tá ligado com a gente É Wagner Na VS Sports Que tá ajudando Divulgar lá No clube Limeira Né Chitão Sempre ligado com a gente aí Um abraço aí Wagner Olha aí É o Arthur Rolou agora pra João Pegou mal Desafinou né Igor Acabou ali Desperdiçando Uma ótima oportunidade Chitão A equipe ali da tilha Perfumaria Tem também ótimos jogadores Pra poder puxar Esse contra-ataque E a galera vai ficando Ligado no esporte Com o apoio da M Sports Valeu M Sports Do amigo Freire Obrigado Freire Aquele abraço aí Tentou A bola foi passando A direita Sobrou pro Marcelo Mandou na grande área Vai empatar agora Chegou antecipando Tirando mais uma vez É um guerreiro É valente Esse jogador Emerson Ele força a jogada Procura o companheiro Trabalha lá na direita Recebe mais uma vez Fazendo uma bela partida O jogador Arthur Ele deixa ali pro jogador Gildemar Levanta a cabeça Vai administrando Procurou o jogador João Agora vem comigo galera Trabalhou mais uma vez Aí com o jogador Denis Ele administra Trabalha mais uma vez Vai forçar a jogada Quem sabe agora Quem sabe agora vai tirando Vai tirando um Tira dois Procurou E agora Jundelma bateu pra fora Explodiu A bola vai subindo Dois a um Vai dando a tilha Hein Beto É não pode brincar não A tilha perfumaria Perdendo bastante gols Bastante oportunidades Pra definir a partida Não pode brincar não Porque esse jogo Tá indefinido ainda Ainda tem muito tempo aí Pra equipe da Viana Frius Tentar o empate Até mesmo virar a tilha Valeu No clima tudo em cima Jogão de bola Por enquanto Dois a um Olha aí Trabalha agora Mais uma voz ali Tem jogador novo É o Thiago A bola sobrada agora Pro jogador Deu ali Deu mal Aí o jogador Gago Olha o contra-ataque O Denis é veloz É o garotinho Colocou na frente Vai fazer agora Rolou Vai entrar No Jean Quase era gol contra E Beto Quase era gol contra Mas o excelentíssimo O goleiro Jean Ali que pega tudo ali Tava ligado no jogo Ali Chitão E Teve uma chance Claríssima De gol ali A equipe da tilha Perfumaria Mas Jean Tava esperto ali Fez a defesa Contra-ataque Quase mortal né Beto Que quando finaliza É mortal né cara Quase mortal O jogador Denis Com sua velocidade Moço O time da tilha Perfumaria É bastante veloz Os jogadores ali O Denis O Emerson O jogador Arthur Tem uma velocidade Tremenda né E tem a categoria De Judemar Que simplifica o jogo E ao mesmo tempo Ele cria a velocidade Parando o jogo Com a velocidade Dos jogadores Servindo seus companheiros Isso dificulta bastante A equipe da Viana Frius Mas não pode brincar No jogo não Jogo indefinido 2x1 Isso pode Pode ter surpresa No final Porque Futebol Só site 2x1 O jogo é indefinido Valeu Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Para nossa amiga Ari Multimarcas Ali você compra E financia Seu veículo Tanto moto Como carro Novos e semi Novos Eu disse Ari Multimarca Valeu meu amigo Doutor Paulo Renato Lá do Sítio Luna Sempre apoiando Incentivando O nosso esporte Eu disse Sítio Luna Do amigo Paulo Renato Valeu também A Madeireira Brasil Valeu Aquele abraço A galera sempre sintonizada Madeireira Brasil Duas lojas Em cidades diferentes Guanambi Caetité Valeu Valves Aquele abraço Eu disse Madeireira Brasil Com a gente também M5 aí Nelore Aquele abraço A galera da M5 Nelore Valeu aí O deputado federal Charles Fernandes Com a gente também aí O vereador Doutor Diego Pi Prefeito Arnaldo Azevedo Deputado estadual Felipe Duarte E a galera lá da Clínica Sorrisos Life Valeu Josino Valeu Doutor Fábio Castan Aquele abraço aí A galera da Clínica Sorrisos Life Mais frios também Com a gente Valeu A galera da Microchip Com a gente também aí Agropec Dos irmãos Fabrício E Flavinho O jogador saindo ali O Vitinho E a galera Sempre sintonizado com a gente Microchip Energia solar Informa O tempo e o placar Da Copa Verão Tempo E placar 25 cravados da etapa final Restando 10 pra terminar E o placar Tá lá Cília Perfumaria 1 2 Viana Frio 0 1 Titão da Bahia Valeu Cara E como valeu Correção 2 a 1 Viana Frio Tem um grande time também Grande jogador Fazendo alteração Vai mexendo Vai mexendo assim como pode Titão Agora que vai perdendo Basicamente o jogador Thiago Vai saindo lesionado Então tem mais jogadores Ali no banco Pra poder dar esse gás A mais ali Na posição da equipe Valeu Galera Sempre sintonizado com a gente A bola vai saindo O juizão em cima do lance E a galera lá no Youtube Juiz de Libertadores Que moral aí Não pode vacilar E a bola trabalhando A bola é dominada Agora mais uma vez Sempre ali com o jogador Thiago Ele levanta a cabeça Investe lá na canhotinha Pro Marcelo Gaga É bom de bola o garoto Ele vai forçando a jogada Deu mal Sobrou mais uma vez ali Pro jogador Thiago Tem gente na cola É aqui pro Samuluca Perdeu a bola Vai recuperando Sobrou pra Jardim A bola metida agora De prima Vai fazer É o Denis É bom de bola o garotinho Mandou Saiu ali com tudo Mandou pra fora Bora Que rapidez né Igor Eles muito bem ali Mais um contra-ataque Então ele vinha passando ali O goleirão Janzinho Fechando ali o canto E ele acabou mandando a bola ali Pela linha de fundo E informou aqui conosco Restaurante e churrascaria Vale do Sol Valeu A galera do restaurante e churrascaria Vale do Sol Obrigado a galera Sempre sintonizado com a gente No clima tudo em cima Aqui Sempre no clube de campo Guanabê Olha aí de lancha A bola teve um desir É o Daxi que arriscou bonito Né Igor Exato Camisa 21 ali Da equipe da Viana Frius Chitão Chegou arriscando E a bola foi saindo ali Pela linha de escanteio E vamos vindo na cobrança Vem Viana Frius Tudo pode acontecer Chitão Viana Frius Olha a bola alçada na grande área Vai entrando Quarta zaga Sobrou mais uma vez É o Marcelo Vai mandar ali Vai entrando A bola foi pra fora Que pressão Que jogou Que jogou 2x1 Tília Perfumaria Vai vencendo A equipe da Tília Perfumaria Vai chegando ao seu quarto jogo Quarta vitória Chitão E com esse resultado aí Fazendo 100% de aproveitamento São 4 jogos 12 pontos somados Do outro lado Temos a Viana Frius Que vai chegando ao seu quinto jogo 5 jogos 3 vitórias E duas derrotas Valeu Parou 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 Juizão em cima do lance E acabou marcando falta Que pertence A equipe Mais uma vez E da Tília Perfumaria 2x1 E gol 2x1 Chitão O árbitro de armas ali O bodão Vai ali sinalizando Tem bola parada A equipe da Tília Pode pintar Mais um golzinho É jogão de bola E você vai ficando ligado E sintonizado aqui conosco Com o apoio Da pousada Aurora É lance perigoso 2x3 na barreira O goleirão ali Janzinho Tá preocupado É Gildemar Vem chumbo grosso aí É ele que bate É a galera sempre sintonizada Com a gente É Gildemar Ele vai ajeitando ali Procura o companheiro Na direita Vai emendar ali Bateu Corta o zagueirão Olha aí Vai sair no goleirão Sempre ele Thiagão Explodindo Tava atento aí Gol Atento ali no lance Chitão O aniversariante da noite Não perdoou Mandou ali um tirombas Foi lá longe Essa daí Viu Thiagão Valeu Galera Sintonizado com a gente No clima É jogão de bola A bola é trabalhada Agora na direita Vai pressionando aí É o jogador Dax Ele domina ali Aliás É o Rafael Trabalhou mais uma vez Rafael Gabriel Traz pra mim aí A bola vai trabalhando Mais uma vez aí É o Dax Aqui na direita Mas tem um 19 Também aqui Já entrou Agora vai fazendo Corta aí No clima É o Thiago Que tá no meio de campo Aí domina o jogador Salota Ele tira um Tira dois E agora Helder Vai mandar Explodiu Sobrou O Dax Pra fora Pra fora E gol Mandando ali um tirombasso Vindo no contra-ataque A equipe da Vianna Fils Não desiste Chitão sabe Que precisa também Da vitória Eles vão em busca Da classificação E o Dax Ali mandando um tirombasso E a bola foi saindo Pela linha de fundo Chitão Você sabe que o Fils Tá chegando O nosso cinegrafista Ele já tá agasalhado E as perninhas dele Tão balançando Olha o barulho É Olha o nosso Vai o Rodrigues Cinegrafista aqui Dando um show De cobertura Olha aí Salotelo vai fazer agora É agora Vem pra mim Tirou Em cima do lance O Juizão marcou ali Em cima do lance E gol Chitão O Jarbas ali Em cima Acabou assinalando Muita reclamação Pelo lado da equipe Ali da Vianna Fils Queria o pênalti Mas o Jarbas entendeu Que a bola ali Acabou sendo Vou falar a coisa Se teve um cara ali Que tava com a visão Foi Jarbas O Bodão Ele foi acompanhando O lance ali Legal Ninguém atrapalhou nele O Bodão Teve a visão perfeita Agora Hein Beto Ali Tá com aquele negócio O Bodão acompanhou o lance Né cara Ele acompanhou o lance Então E também o Saulo Já vinha levando a falta Bem de fora da área Ele tinha uma chance Clara de gol E Bodão Deu a vantagem E acabou marcando a falta Ali Uma chance claríssima De gol ali A equipe da Vianna Fils Trabalhando a bola ali Tem uma chance Enorme De empatar o jogo ali É só ter tranquilidade Ali agora Trabalhar Pra tentar o gol de empate É Na verdade A gente tem que ver Que o Bodão Tava colado no lance Ele correu Acompanhou o lance Se tivesse longe Poderia estar a discussão A gente vai acompanhando tudo É falta Perigosíssimo É agora a galera Poderá ser o empate Aos 31 31 Restando 4 Mais os acréscimos Vem aí Poderá ser o gol do empate Ali é perigosíssimo Não é Igor? É Chitão Lance perigosíssimo É bola ali Pertinho da grande área É quase na risca É pressão ali Da equipe da Vianna Fils Pode pintar o empate Chitão Valeu galera Sempre sintonizado Poderá ser o gol do empate Nos minutos Sinais ali Ali tem sempre O perigo dobrado Tem o Dax ali Tem o Thiago É a galera que vai bater Tem o Marcelo Gago Vem comigo galera Poderá ser o gol do empate agora É agora Vem comigo acompanhar A galera no Youtube Obrigado mais uma vez ali O juizão vai autorizar Sinalu ali Vai tentar rolar mais uma vez É o Marcelo Ali em cima do lance Demorou Bateu Ali Vai ajeitar Vem estui o mal Tem que caprichar Beto É Chitão A chance clara de gol Dessa aí Não pode vacilar não Tinha que tocar Para o Logo de imediato O companheiro Definir a jogada Ficaram muito justos ali Né Beto Os jogadores ficaram muito próximos ali A barreira estava fechando demais Essa bola é aquela Que você tem que sair a longe Né cara Exatamente Tirar da barreira Uma indecisão Aquela bola era tocada Para o companheiro Para finalizar de imediato Então Que era uma chance clara de gol Olha o Saulo É perigoso O Saulo Otelo Ele protegeu Vai tentando tirar Tira um Tira dois Bate rebate Chegou na moral Na moral Olha o contra-ataque galera Pegou mais uma vez agora É o Saulo Otelo Vai lá garotinho Tem gente na cola Mandou Vai empatar Bateu Thiago Goleirão Goleiraço Buscou bonito Lá no segundo andar Que jogão espetacular É Copa Verão Em Beto É Chitão Lá e cá Jogo indefinido As equipes procurando o ataque Né Qualquer momento Qualquer uma das equipes Pode fazer o gol aí Olha aí E a galera sempre Parou 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 É falta que pertence A equipe da Tília Perfumaria No clima Jogão sensacional E gol É sensacional Chitão Vamos chegando na reta final Aqui do segundo tempo A equipe da Viana Frios não desiste E a Tília Perfumaria Vai em busca ali Do seu golzinho É jogão de bola E você vai ficando ligado Aqui na Guanete TV Com o apoio Do Comercial Araguaia Valeu Comercial Araguaia Distribuidores De ferro aí E cimento Montes claro E a galera sempre Mandou na grande arma Entrando Está batendo Valeu contra-ataque Vai chegar Tira a bola Para o mar Tem jogo de campeonato Minuto Sinais Que jogão Que jogão Emberto Jogão Chitão O jogador Arthur Foi precipitado Agora Ele poderia ter dominado A bola Trabalhar a bola Com o Jundemar Que o Jundemar Tem aquela cadência No jogo Não precisa Essa loucura De pegar a bola E chutar para fora Poderia ter uma chance Claríssima De gol ali Era só dominar E passar a bola Para o Jundemar Que o Jundemar Tem a qualidade Ele sabe Prender a bola Nesses momentos E você fazendo Esse chutão Assim Você só coloca A equipe no jogo Então tem que jogar Com inteligência A equipe da Tília Perfumaria Porque tem um ataque Bastante veloz E jogador de qualidade Que sabe Prender a bola Como o Jundemar Ali Você não pode Perder essas oportunidades Valeu Galera Sempre sintonizado Com a gente Olha aí É o jogador Helder Poderá empatar Vai tentar dominar Cortou Chegou Tirando a zaga No clima Tudo em cima 2x1 Vai terminando O jogão de bola Trabalha Agora lá na direita Mais uma vez O jogador Arthur Ao todo o segundo gol O gol da vitória Até então Ele trabalha Procura no meio de campo Ali o jogador Jundemar Faça aqui na canhotinha É o Zé Rocha É bom de bola o garoto Ele olhou Trabalhou Ali com o Ems Agora vai fazer o terceiro Dominou Bateu Explodindo ali Mais uma vez Ali No Saulotelli Qualé Qualé Galera Que se liga no esporte 2x1 2x1 Tá chegando a hora Tá chegando a hora É o jogador Samuel Vacilou ali Perdeu mais uma vez Tá chegando a hora Ali Domina o jogador Mais uma vez O Thiago Ele faz o domínio ali Vai deixando Administrando ali E o clima é gostoso É o clima é gostoso Olha aí Trabalhou Forçou a jogada Vem comigo É agora poderá ser o terceiro Tirou mais uma vez Olha o contra-ataque É agora vai quem sabe aí Tentou Parou 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 É falta aí É falta Chitão Ali em cima do lance O Bodão acabou assinalando Vamos tendo mais 6 minutinhos de acréscimo Vamos indo aos 41 E tem pressão da equipe da Viana Frios Tudo pode acontecer nos acréscimos Pode pintar virado Hoje a gente viu tudo isso acontecendo dentro da Champions E você vai acompanhando aqui na Guanete TV Informou o Mercearia Santos e Reis Valeu É falta perigosa Quem sabe agora Ali é o Saulo Otelli Ele que vai caprichar O goleirão Thiago Pede 3 na barreira Chegando o segundo ali na proteção Saulo Otelli Tomou muita distância É o lance agora Aos 36 Cravado da etapa final Saulo Otelli Vai buscando o empate ali É ele que vai bater Correu o Raisco de longe Mandou Vai entrando Cortou Sobrou Vai entrando Corta a zaga Olha aí É ainda Mandou Vai entrando A zaga novamente Que jogo Que jogo Beto Jogasse Então o jogo não para Contra-ataque direto E a equipe está viando as frias em cima do jogo Olha aí Vem comigo Forçou a jogada Não deu Qual é Qual é Que jogo sensacional A semana passada Foi um jogo De muitos gols E hoje um jogo bonito Expulso Jogador Zé Rocha Não era para ser expulso Vacilou aí Está expulso Não é Beto Exatamente Então é aquela tranquilidade Que os jogadores tem que ter Ganhando a partida Ainda está nos acréscimos Compromete a equipe Tem que jogar com inteligência A equipe já está jogando bem E tem que saber lidar Com essas Com essas coisas disciplinares Com o juiz Que na maioria das vezes Os juízes não perdoam É Está aí Ele falou que já tinha feito uma falta E aí o lance da falta Em cima do Salo Ateli Já deu E agora não vai voltar Não volta atrás Não adianta mais aí discutir O juizão já deu cartão Não tem como voltar mais Por enquanto 2x1 É jogo Dá tempo ainda Dá tempo para fazer o terceiro Dá tempo para fazer o segundo É a galera sempre sintonizada com a gente Aos 37 cravados É a galera vai girando Domina o jogador Gil Agora ele recua um pouquinho Ele bate lá Vai procurando o companheiro Chegou ali O jogador Thiago Domina Vai sobrando para o jogador Arthur Com o jogador a menos Vai vencendo Vai dando tilha Perfumaria Isoladamente Olha aí Trabalhou Vai chegando ali o zagueirão Watson Ele força a jogada Vem comigo galera Tentou ali Cortou mais uma vez ali No clima Qual é Qual é E o jogo é jogado O juizão está de olho Trabalhou mais uma vez agora Olha o lance Vai dominando ali Sempre o jogador Cortou aqui na canhotinha Ele força a jogada Ali em cima do lance É falta aberto O jogo é disputado Hein cara É Então a equipe da Tília Perfumaria Agora que o jogo está acabando Tem que fazer isso aí Usar malandragem Experiência Cadenciar o jogo Gastar o máximo de tempo Que tiver Para tentar sair com os três pontos Aqui Que agora com o jogador a menos Dificulta um pouquinho Mas a equipe da Tília Perfumaria É aquele time veloz Que tem aquela facilidade De abrir o espaço Até facilitar Com o jogador a menos Então Valeu Neumara Santos Sempre ligado com a gente Aí Ligado aí Conosco Né É rapaz Ela está ligada Aí Falando do time E aí Neumara está ligada Com a gente Valeu Neu Obrigado Ela trabalhando Ligado no jogão de bola Sensacional Casa do esporte Aqui no clube de campo Guanambi Tem jogador caído Né Igor Atleta caído Chitão já levantando Ali o jogador Atuou Vai ali se recompondo Foi ali no contato Em cima do jogador Samuel E tem bola parada Que vai pertencendo A equipe da Tília Perfumaria E informou sempre conosco Central Gesso Central Gesso Continua Igor Beto só fala de um cara Viu Igor É Chitão Então pronto Quem também está ligado Aqui conosco É a Vip Flex Seguradora Farmácia Martins Óticas Carol Zebrão Loterias Lilas Papelaria É aqui a Copa Verão 2024 Que você acompanha Na Guanete TV A casa do esporte É o pessoal do Youtube Não é mole não Né Beto É Nilmara Puxou aí você Então tá bom Ela quer que eu fale de uma pessoa Ou falar de Luiz Carlos Ali Olha que é o namorado É entregou Entregou Galera sempre está vendo Valeu Grande Está ligado com a gente Por enquanto 2 a 1 2 a 1 Vai terminando O jogão de bola Aqui no clube de campo Guanabê Olha aí Vai subindo Olha o Denis Chegou o Atos Tirou na moral Na moral Tem tempo ainda A bola é trabalhada Mais uma vez agora Vai girando É a equipe da Viana Vai perdendo Trabalha aqui na direita Com o jogador Amaz Agora com o jogador Dax Vai para o Igor Galera Ele vai forçar Procura o companheiro Ainda demora Aqui Jogador com agora O Sabiola Vai mandar na grande área Saulo vai fazer Mandou para fora Para fora O Igor Saulo Otelli Sozinho Em cara Lançamento ali Dentro da área Chitão O Saulo ali Vinha para o lance A bola acabou Tocando nele Foi saindo Pela linha de fundo Tocando não Ele cabeceou mal Qual é Ele deu o gol Né Beto Aí não Ele cabeceou Exatamente Então chance claríssima De empate Olha ele vai fazer Para fora Mais dois Vai lá Beto Chance claríssima Ali o jogador Saulo Que tem na sua Na sua característica Também O cabeceio Não foi feliz Para fazer o gol De empate Né Chitão Então o jogo Ainda está em aberto Mais dois minutos De jogo Para a equipe Da Viana Frius Tentar o empate Que legal Muita gente no turma A bola na grande área Subiu No segundo Da da O Zagueirão Lúcio Perdeu ali Vacilou É o Saulo Otelli Ele olha Vai procurar Falsa jogada Bate rebate Chegou Zagueirão Lúcio É um monstro Um paredaço ali A bola trabalha Mais uma vez agora É minuto Sinais É o garoto Thiago Ele força ali Trabalhou Vai chegando agora Vem comigo galera Trabalhou na canhotinha agora Jogando Marcelo Ele bate bem Olhou Mandou Vai empatar Mandou Quase era o gol Do empate Gol A bola acabou passando Ali por todo mundo Estão ficando ali De boa para o paredão Thiago Informou o bug Valeu É a galera Sempre sintonizado Com a gente Bancas Unidas De Guanabico Valeu A galera Sempre sintonizado No jogão de bola Vai terminando O jogão de bola É a galera Sempre sintonizado Olha aí Tenta dominar Ali Trabalha mais uma vez agora Vai chegando comigo Trabalhou o jogador Samuel Ele deixa aqui para o Salotelli Quem sabe agora é a última volta do Monteiro Levou para a direita Passou bonito Vai empatar agora Mandou da grande área Vai entrado No travesso Tentou a bola saindo Vai terminar Os 42 Aos 42 Que jogo e gol Sensacional a Copa Verão Chitão Fim de papo Acabou Fim de jogo Aos 43 Cravado Na etapa final Que jogão de bola Valeu Chitão Fim de papo Vamos aqui conversar Com o eleito Pelo iFoot Aqui o jogador Lúcio Eleito craque da partida Lúcio primeiramente Boa noite Um grande jogo para vocês Levando a quarta vitória para casa Em quatro jogos E agora 100% de aproveitamento Classificado Boa noite Igor Que sufoco O time da gente vacilou demais Perdemos o jogador Agora no finalzinho Isso aí atrapalha muito Entendeu O time da gente mal posicionado Em campo Achou o chance de matar o jogo No primeiro tempo Não matou E tomou um sufoco desse no final Você foi eleito O craque da partida Pelo iFoot Queria saber de você O que tem dedicatória Desse prêmio individual seu Tem Minha esposa Sandra Meus vinteados Davi e Daniel E o pessoal da academia Bill Match É o O Aleph Que está me treinando Com a equipe dele Entendeu Tem a Lê E tem o O outro rapaz Que eles vão ver o Moreninho Lá agora O resultado veio Parabéns Está vindo o resultado Obrigadão Beleza Igor Vamos aqui com os goleirões Aniversário de Thiago Hoje aqui Parabenizar ele Junto com o Lio Aliomar O goleirão O Jernzinho também Fala com o goleiro Thiago Desse jogão de bola E a bela vitória Vai lá Pronto Chitão Aqui por coincidência Três grandes goleiros Wesley Também o Jean E também aqui O Thiago Para poder falar aqui com a gente Cara função de goleiro É uma função É uma das mais terríveis Junto com o árbitro Você não pode elogiar Ali no início da partida Tudo pode acontecer E aqui estamos do lado De um aniversariante Feliz aniversário Parabéns pela partida Parabéns pela classificação Muito obrigado Pelos parabéns Obrigado a todos E muito obrigado Para estar assistindo aí Não pode ir Goleiro é a única função Que não pode elogiar Tem que ser Depois acabar o jogo Mas exaltar aqui Jean Zins Que para mim Foi o melhor da partida Foi ele Que fez realmente Várias defesas Se não fosse ele O nosso time Seria maior E também Agradecer A zaga lá Que não deixou Fazer gol E nem chutar Tem dedicatória Hoje você fez Uma grande partida Também Garantiu a classificação Tem dedicatória Para quem A vitória Para meus filhos E minha esposa Estão assistindo ali Aqui Ítalo Natan E Cristian Renan Ô Ítalo Papazão Dedicou Essa grande classificação Essa grande partida Para você Pai Pai Para a nossa câmera Para a nossa câmera Pela no gol Valeu Obrigado Estamos aqui também Do lado do Jeanzinho Então só para a gente finalizar Jean Cara uma partida Muito difícil Não dá para realmente A gente tirar O mérito ali Do outro lado Que é da equipe Da Tília Perfumaria Mas você fez também Uma grande partida Grandes defesas Principalmente ali No início da partida Onde teve ali Um lance Para poder te encobrir Você conseguiu recuperar a bola E salvar ali Muito bem no lance Primeiramente Agradecer pela A participação E oportunidade De estar aqui Mais uma vez Cooperando Para ajudar O meu time Infelizmente Hoje o resultado Não veio Apesar das defesas Apesar da entrega Do time A gente não foi feliz No resultado No entanto A gente tem que Parabenizar também A equipe adversária Que jogou com muita garra Aproveitou as oportunidades E aquilo que eles acharam Eles acabaram fazendo E se eles estão em primeiro lugar É porque eles são merecedores A gente precisa consertar Alguns pontos Tentamos fazer o possível E acredito que no próximo jogo Vamos buscar essa vitória Certinho Jean Obrigado Eu que agradeço Beleza O goleirão Jean Falando aí O Pedrão Bora ver o Pedrão Tem presente da Tília Perfumaria Pedrão Tiago nosso goleiro ali Aniversário Tiago por favor Agora né Agora é Já que a esposa está aí O filho está aí Está tudo em casa Fica cheiroso para eles agora Feliz aniversário Beleza Girando as informações Final de jogo Um grande jogo Mais uma vez aqui No Clube de Campo Guanambi Agradecendo aí Aos nossos internautas Mais uma vez Obrigado Por vocês estarem participando Com a gente Mandando suas mensagens Legal pra caramba Um grande jogo Nessa noite de terça-feira Próxima quinta Tem mais uma rodada sensacional Às 21h08 da noite E também na sexta-feira Um bom jogo Final de jogo Deu Tília Perfumaria 2x1 Beto Um jogo com ótimas oportunidades Né cara Belíssimo jogo Né Chitão Primeiro tempo A equipe da Tília Perfumaria Achou Várias oportunidades De gols Né Destaca aqui O jogador Arthur No primeiro tempo Desempenhou um belo futebol Aqui Com várias jogadas Juntamente com o jogador Emerson Com o jogador Denis E aquela facilidade Tranquilidade no ataque Ali com o Gil de Mar Pra proporcionar Várias oportunidades De gols Né Isso facilitou bastante Que no primeiro tempo Saísse vencedor Já no segundo tempo O jogo mudou Né A equipe da Viana Frios Vem com aquela outra Dinâmica de jogo Nos primeiros 10 minutos Fez aquele calor No jogo Mas depois A equipe da Tília Perfumaria Acabou Acabou entrando no jogo De novo Fazendo seu jogo Natural E foi merecedor Da vitória Porque a equipe da Tília Perfumaria Tem uma equipe Bastante veloz Tem um meio campo Bastante rápido O lateral O Arthur jogando na lateral Lá pra mim Foi um dos destaques Porque quando ele entrava No jogo Ele fazia com que a equipe Da Viana Viana Frios Se perdessem Se perdessem um pouquinho Porque ele tem aquela velocidade E tem um passe Olha O Edielson Ele está pegando ali A imagem Beto Olha como é que é legal Nós estamos sem o sistema De replay Mas o Edielson está lá Mostrando o lance Do Saulo Olha a bola Segundo o Edielson Ele que está assistindo O Saulo jogou a bola Na frente Ali é o primeiro lance Aí o segundo lance Edielson manda aqui Como é que foi A sequência da jogada E aí Segundo o Edielson Foi penalidade Olha lá Beto O Saulo realmente Está dentro da área E o pé do jogador Ali ele está Já adentrando a área E a bola também Está dentro da área Então Aí Pois não Só para a gente voltar O lance Só para a gente Colocar ali um contexto Porque A bola Dentro da área Mas olha só aqui O toquinho É antes É antes da área É antes da área Você vê O toque aconteceu Antes da área É exatamente Praticamente aqui Em cima da linha Em cima da linha Se é em cima da linha É pênalti né Beto Se é em cima da linha É pênalti Mas aí Exatamente Mas o seu boneco Edielson Ele está tendo Recursos do VAR E parou várias vezes E o baldão não tem E a gente aqui não tem A gente achou A gente achou Que foi fora da área também Lance muito veloz E a gente tem que analisar também Estilão Que Saulo levou essa falta Bem antes da área Isso E também Aí já foi o segundo lance Já foi uma segunda falta É bastante difícil É o lance Que requer muito Muito olhar na hora Para ver se Tem aquela conclusão De ser marcado o pênalti Beleza Aproveitar E mandar um abraço Para Valbens Da Madeireira Brasil Está ligado com a gente Valeu Valbens Aquele abraço Obrigado mais uma vez É a galera Sintonizada com a gente Final de jogo Quinta-feira tem mais Mas vamos lá 2x1 Igor Parabéns mais uma vez Pela grande reportagem Valeu galera Muito obrigado Pelo trabalho Hoje foi maravilhoso Jogão de bola É Copa Verão Voltamos quinta Valeu O Beto Lembrando a galera Mais uma vez 2x1 O jogo sensacional E um jogo espetacular Viana Frio Jogou muito O goleiro Jeanzinho Foi o grande Responsável Por também Várias defesas E aí A gente sabe Também que A equipe da Tília Como o Igor Mescalou Não perdeu Para ninguém Então continua Invicta ainda Né cara Exatamente Jeanzinho Pegou muito Destacar também O jogador Lúcio Que foi escolhido O melhor jogador Teve vários jogadores Que jogaram muito bem Arthur Jogou muito bem Dennis Jogou muito bem O jogador Emerson Também Muito bem Na partida Do lado da Viana Frios Eu também creio Que o jogador Jeanzinho Destacou bastante E a equipe da Tília Perfumaria Com 12 pontos Agora Né Igor Sacramento Sua classificação A Ivase De Camarote Agora Os outros times Ele vai lutar Pela primeira posição Eu creio Que o importante Aqui no clube de campo É classificar Que já vimos histórias De quarto lugar Ser campeão Então Está em aberto A classificação Do último lugar Praticamente Né Igor Isso Porque tem confrontos Direto E um já começa Na próxima quinta-feira Beleza Lembrando a galera Que a gente volta Quinta-feira Igor Quem joga Quinta-feira Às 8 da noite Nós vamos ter Este tão grande confronto Da pousada Aurora Hortifruti Cairis Enfrentando a equipe Da M5 Nelore Ninguém pode perder Esse jogo Na próxima quinta-feira Convido vocês Os nossos Telespectadores Para assistir Mais um jogão Nossa Hoje eu vou dizer Foi de abelha Foi de tudo Hoje foi de tudo Foi de tudo É Está certo O Rivail Falando aí Mas você escutou A perninha do Rivail Tremendo Beleza galera Mais uma vez Obrigado aí Vocês Nossos internautas Por essa grande audiência Nessa noite E o goleirão Do grande Luiz Carlos Gente boa Para caramba Irmão do Luiz Aí O Luiz Paulo Da G20 Com os trabalhos dele O nosso diretor Sebastião Marques As imagens dele Rivail Rodrigues Na nossa Na nossa reportagem Igor Castro E nos nossos comentários A gente vai despedindo aqui Nessa noite De terça-feira Valeu 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 meu Brasil Opa Verão Do Clube de Campo De Guanambi 2024 Apoio Ari Multimarcas Central Gesso Verdete Esportes Agropec Tratores Restaurante E churrascaria Vale do Sol George Contabilidade Clínica Sorrisos Life G20 Fibra Óptica M Esportes Do Amigo Freire Pousada Aurora Hortifruti Caires Supri Bahia Vitória Eletro Zebrão Loterias DD Suplementos Lilas Papelaria Central Motos Tília Perfumaria Restaurante Sabor da Terra Viana Frios Distribuidor de frios e produtos alimentícios em geral M5 Nelore Óticas Carol Mercearia Santos e Reis Vip Flex Seguradora Linguiça G-Chefe Bug Bancas Unidas de Guanambi Farmácia Martins Carlos Jackson Loló Salão Job Neves E Beto Duarte Patrocinadores Madeireira Brasil Vendas de madeiras, portas e MDF em geral Guanambi e Caetité Do Amigo Valbens Costa Sítio Luna Do Amigo Doutor Paulo Renato Microchip Energia Solar A solução em economizar sua conta Microchip Energia Solar Atende Guanambi E região Comercial Araguaia Do Amigo Hugo Costa Distribuidora de ferros Gerdau E do Cimentos Montes Claros Vereador Doutor Diego P Deputado Federal Charles Fernandes Deputado Estadual Felipe Duarte E Prefeito Arnaldo Azevedo Now Copa Verão 2024 Ao vivo Na Guanete TV Narração Chitão da Bahia